Não, essa aqui. Lucinha. Oi, querido. Estava com saudade de você, hein? Também. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Renata. Mônica, Carlos, Carlos Macedo, Mink, Marta. Mais uma vez a todas e todos aí. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, presidente. Serafim, boa tarde, Márcio. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, Miller. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Eliomar. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 25 de maio. A presidência convida a deputada Marta Rocha fazendo a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com a exatidão ocorrido na 38ª sessão ordinária que, iniciada às 13 horas e 26 minutos, encerrou às 13 horas e 17 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Presidente, por favor, pela ordem, ao final. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 51419, de autoria do deputado Valdeque Carneiro. Dispõe sobre a criação de programa de informação sobre doenças autoimunes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Judicidade, Saúde Favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle Favorável. Relatou os deputados Luiz Paulo, Lucinha e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Saúde e Orçamento às emendas de plenário. Para emitir pareceres sobre as emendas, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, de posse aqui do voto do deputado Márcio Pacheco, passo a proferir em nome do mesmo. Parecer da CCJ está sob o PL 514 de 19, que dispõe sobre a criação do Programa de Informação sobre Doenças Autoimunes. Projeto recebeu nove emendas. Parecer é favorável com subemenda a emenda número 6, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1, 2, 7 e 9, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 3, 4, 5 e 9, concluindo por substitutivo solicitando a vossa excelência forma final de redação. Presidência, defere pedido de vossa excelência. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputado Eleomar Coelho. Deputado Eleomar Coelho. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, quero chamar a atenção na bancada do PSOL, porque o 4 e 5, os dois destaques estão prejudicados, está bom? Deputado Luiz Paulo. É só porque, quando fiz a leitura no telefone celular, infelizmente, minha vista não é igual à sua, e eu li o número 8 como fosse 9. Então, quando eu dei lá favorável, com subemenda aglutinativa às emendas 1, 2, 7 e 8, eu tinha lido 1, 2, 7 e 9. Só estou retificando. Não é 1, 2, 7 e 9, é 1, 2, 7 e 8. Desculpa. Ok. Então, prejudicados os destaques do PSOL, em votação substitutivo da CCJ, conforme a final de redação que a presidência já definiu. Se os que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai a autógrafo. Anuncio em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei 3632 de 2021, de autoridade do deputado Sérgio Fernandes, que autoriza o Poder Executivo a implementar a disciplina de educação ambiental na rede pública estadual de ensino. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade de educação favorável com emendas de defesa do meio ambiente favorável. Ciência e tecnologia favorável com emendas de orçamento, finanças, fiscalização e controle favorável. Relatores do deputado Márcio Pacheco, Flávio Serafini, Gustavo Schmidt, Aldeque Carneiro e Márcio Pacheco. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Educação e Defesa do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e de Orçamento, Finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, também lendo o parecer emitido pelo presidente, deputado Márcio Pacheco, ao PL 3632 de 21, autoriza o Poder Executivo a implementar a disciplina de educação ambiental na Rede Pública Estadual de Ensino. O presidente PL recebeu 18 emendas e ainda 3 emendas da Comissão de Ciência e Tecnologia e 3 emendas da Comissão de Educação. O parecer é favorável à emenda número 14, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 da Comissão de Ciência e Tecnologia, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 da Comissão de Ciência e Tecnologia, aglutinando com 1 e 16 de plenário, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 da Comissão de Ciência e Tecnologia, aglutinando com 2 e 17 de plenário, favorável com subemenda aglutinativa à emenda 1 da Comissão de Educação, aglutinando com 13 de plenário, favorável com subemenda aglutinativa à emenda de plenário número 5 e 6, aglutinando com a emenda 3 da Comissão de Ciência e Tecnologia e a número 2 da Comissão de Educação, pela prejudicabilidade das emendas 4 e 7, pela aprovação com subemenda aglutinativa à emenda 1 da Comissão de Ciência e Tecnologia, pela prejudicabilidade da emenda 8, pela aprovação da emenda 14, pela prejudicabilidade das emendas 9 e 13, pela aprovação com subemenda aglutinativa da emenda número 2 da Comissão de Ciência e Tecnologia, pela prejudicabilidade das emendas 3 da Comissão de Educação, número 15 e 16 de plenário, pela aprovação com a subemenda aglutinativa da emenda 5, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo à vossa excelência a forma final de redação. E a presidência defere. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Presidente, pareceria favorável às emendas 6, 12, 14, 15 e 18, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1, 2, 4, 6, 7, 9, 13, 16 e 17, e contrário às demais emendas. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, tem um parecer no grupo, deputado Gustavo Schmidt, favorável às emendas 1, 3, 9, 11, 12, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 e 10, e contrário às demais emendas. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdé Carneiro. Presidente André Ciliano, boa tarde. Eu queria pedir ajuda à vossa excelência para ver se a vossa excelência me entende no encaminhamento que quero fazer. Porque o substitutivo da CCJ contemplou boa parte das preocupações que tinham sido oferecidas, André. Porque o grande debate é não colocar isso como uma disciplina formal no currículo. Você foi prefeito e conhece esse tema. Então, na verdade, há um consenso de que o tema é importante, mas para atravessar o currículo da escola como um tema transversal, não como uma disciplina. E o substitutivo da CCJ entendeu, tanto que na emenda e no artigo primeiro, caracteriza a educação ambiental como tema transversal. Está correto. Só que no artigo terceiro do substitutivo volta a falar de disciplina e há um conflito entre o papel da Secretaria e do Conselho Estadual de Educação. Qual a minha sugestão para produzir um consenso? Eu votaria com o substitutivo da CCJ sem o artigo terceiro. Isso não prejudica em nada o projeto do André, que é do Sérgio Fernandes, que é um projeto interessante, mas não inventa essa história de disciplina quando o próprio projeto, na emenda e no artigo primeiro, já assumiu a educação ambiental como tema transversal. Então, eu queria parecer da comissão que esse segundo dia seria favorável ao substitutivo da CCJ sem o artigo terceiro. Eu acho que a gente pode ter um consenso. Quero ouvir o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu concordo com o deputado Valdeque Carneiro até porque, quando produzir emendas, foi no sentido que o tema fosse transversal, tanto no currículo do ensino fundamental dois quanto do ensino médio. Então, temos concordância. Quanto ao parágrafo, o artigo terceiro, ele não tem nenhum problema de suprimir, porque diz o seguinte, o artigo terceiro, fica a critério da Secretaria de Estado de Educação, ouvindo o Conselho Estadual de Educação. é o Conselho Estadual de Educação, tomar a referida disciplina eletiva a ser trabalhada, contemplando a transversalidade interdisciplinar do projeto pedagógico da escola. Na verdade, ele reafirma os princípios, mas faz aí uma certa confusão de competência entre a Secretaria e o Conselho. Então, não há nenhum problema de excluir o artigo terceiro como desejaria o deputado Valdeck, até porque temos emendas que suprimem o artigo terceiro. Então, se houver desejo do Conselho de Vossa Excelência, eu altero o parecer acatando uma das emendas que excluiu o artigo terceiro. Quero ouvir o autor. Sérgio, um minuto. Sr. Presidente, já tinha conversado com o deputado Márcio Pacheco sobre o tema. Acho que a CCJ fez um bom trabalho em absorver a maior parte das emendas. Entendo a importância da transversalidade do tema. Não é para se tratar como uma matéria curricular obrigatória. É sim que no ambiente escolar, dentro da escola, dentro da sala de aula, com uma matéria, com uma disciplina transversal, até mesmo de uma maneira bem lúdica no contraturno, possam passar conhecimento ambiental para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. E, por relação ao artigo terceiro, eu não vejo qualquer prejuízo no encaminhamento apresentado pelo deputado Valdeck. Acompanhado pelo deputado Luiz Paulo. Ok. Está combinado, então, Luiz. Suprime a emenda terceira. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Perdão, suprimiu o artigo terceiro através de uma emenda. Deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputado Eleomar Coelho. Deputado Eleomar. Deputado Eleomar. Deputado Azeidan. Deputado Luiz Paulo. Presidente, favorável com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pareceres emitidos em votação substitutiva conforme a final de redação que a presidência já definiu. Se os que aprovam nisso, como estão aprovados, vai ao autógrafo. Nada mais a tratar na primeira... Presidente, eu estou aqui, presidente. Desculpa. Antes, pela questão de... É, pela ordem. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária a presidência antes de encerrar os trabalhos. Está pela ordem do deputado Mink. Seidã, já colheu o parecer. Obrigado. Ok. Me intermete aqui. Presidente André Siciliano, deputadas e deputados. O meu pela ordem é porque vossa excelência, presidente democrático André Siciliano, me encarregou de fazer um cúmprase da lei de vários deputados, inclusive vossa excelência, mais vinte e poucos deputados e deputadas, da lei sobre a light, impedindo a light de cortar a energia durante a pandemia. Vossa excelência foi procurado pela Mariana, pelo deputado Freixo, pelo SIN de Rio e me encarregou. E nós fizemos várias gestões e hoje houve uma reunião de uma hora com vários superintendentes da light, o SIN de Rio e representantes de vários restaurantes que estão sendo penalizados pelo não cumprimento. A reunião correu, vou ser breve, a reunião correu bem com uma ressalva. A parte boa da reunião foi a parte que eles concordaram em mudar as condições. Eles estavam, depois dos 90 dias, querendo 50% já de entrada de todo e poucas parcelas. Estavam inviabilizando. Ia fechar mais bar, mais restaurantes, que é tudo que nós não queremos. Então, eles assumiram que vão mudar esse 50%, vão mudar o número de parcelas. A princípio, só 10% de entrada em 12 parcelas e disseram que Vossa Excelência terá essa semana um encontro com o presidente da empresa. Então, essa parte correu bem. A parte que não correu tão bem, eu achava que já era consenso que eles iam respeitar a decisão do presidente do TJ, que modulou a nossa lei em 90 dias, não cortar por 90 dias nos termos de uma resolução da ANEEL. Estava tudo bem até que eles foram questionados e disseram que não podiam dar garantia que iam cumprir esse ponto da lei. Eu falei, mas como? A concessionária vai descumprir uma decisão do presidente do TJ que modulou a nossa lei, dando até só 90 dias, muito mais modesto? Mais que isso, da própria agência reguladora, né? Exatamente. Eu falei que era um absurdo. Eles disseram, pediram dois dias para consultar a presidência e dar uma resposta. Então, estou prestando contas a vossa excelência que nós cumprimos, articulamos, fizemos a reunião. Uma parte foi bem sucedida, a outra parte estava muito boa, mas na hora que a gente apertou, eles deram uma de CPI e escorregaram para cá, para lá e não foram capazes de dizer que iam cumprir 100% esse sistema. Disseram, não, a gente não pode falar para o passado se a gente descumpriu. Eu falei, não, eu quero dizer de hoje para frente, vão cumprir os 90 dias? Pediu dois dias para responder. Eu disse que essa Assembleia não ia aceitar esse descumprimento e que eu ia reportar à vossa excelência e todos os deputados e deputadas essa vacilação, reconhecendo o avanço que houve nas condições do parcelamento e da parcela inicial que agradaram ao CIN de Rio, mas que esse ponto era não negociável, que eles não podiam estar à parte da lei. Marginais já temos muitos. Era esse o relatório do presidente André, sabendo que vossa excelência vai encontrar o presidente da empresa. Presidente? Presidente, é pela ordem muito rápida, pode ser? O meu também é muito rápido, eu só tenho uma demanda para o Mink, presidente. Pois tia. O Mink, falar aí que já da comissão do cumpra-se, dizer que a linha amarela não está cumprindo a nossa lei que obriga as concessionárias de pedágio a terem uma máquina de cartão de crédito e de débito em pelo menos uma praça do seu pedágio. Então a linha amarela vem descumprindo a nossa lei e acha que está tudo tranquilo para eles. Vamos apertar. Deputada Tia. Presidente, boa tarde, meu querido presidente, deputados e deputadas presentes. É muito rápido, presidente, mas para registrar, como eu sei que vossa excelência gosta e acompanha muito as pautas que a gente defende, hoje é o dia nacional da adoção. Todos os anos a gente promove ali em Copacabana junto com os grupos de apoio à adoção, com a HAD, uma bela caminhada vamos colorir Copacabana, mas por conta da pandemia, o ano passado e esse, não será possível ter feito uma caminhada. Mas aí a gente já teve, vai haver mais tarde um evento por parte do governo, já teve, a Alerj começou dando pontapé inicial pelo TV Alerj hoje com uma entrevista comigo e com a Elba Ramalho, que é adotante também, tem filhos adotados, as gêmeas, e a gente quer registrar aqui o dia nacional da adoção, o direito ao convívio familiar que é preconizado na Constituição e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção vem nesse sentido, de permitir às nossas crianças o direito do convívio familiar e comunitário e aí saudar a todos os pais, os pais do coração, porque os pais e mães, eu digo pais porque envolve só homens, às vezes só mulheres, enfim, todas as famílias que adotam, parabéns e aí parabenizar a Vossa Excelência que já abre aqui pela TV Alerj uma entrevista exclusiva com o juiz Sérgio Ribeiro e a Elba Ramalho e eu ali representando o parlamento e a frente parlamentar da adoção dessa casa. Obrigada, presidente, muito obrigada mesmo por ser tão sensível à pauta da infância e viva a adoção. Parabéns, tia, parabéns. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária mesmo está encerrado. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos a segunda sessão extraordinária do dia 25 de maio. A presidência convida a deputada Marta Rocha fazendo a leitura da ata da sessão anterior. reflete com exatidão o ocorrido na centésima nona sessão extraordinária que iniciada às 13 horas e 5 minutos e encerrou-se às 13 horas e 36 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária. Anuncio em regime de urgência e discussão o único projeto de lei complementar 40 de 2021 de autoria do deputado André Siciliano que altera a lei 287 de 4 de dezembro de 79 dependendo de pareceres das comissões de condição justiça de legislação condicional complementar e códigos de servidores públicos e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle. Eu antes de colher antes de colher o parecer manda as 10 tinha poucas emendas aqui agora estou sendo informado que tem 10 emendas eu vou cantar e aí eu vou discutir porque 10 emendas não dá para tentar fazer uma coisa aqui salvo se for de um ou dois deputados só eu vou cantar eu vou colher o parecer deputado Luiz quer falar senhor presidente eu produziu quantas emendas deputado Luiz eu tenho dois quatro seis então vai dar para fazer a cor tem seis de dez para mim eu faço acho que é seis se eu não me engano é isso mesmo já falo já então eu vou tentar encaminhar discutir o projeto aqui para todos tenham um panorama do que significa o projeto de legislação complementar 40 eu queria me escrever para falar depois mas é antes de colher os pareceres eu queria um congresso nacional tentou na 159 na lei complementar 159 tentou no PLP 101 que virou a lei complementar 178 incluindo a contabilidade dos poderes inativos e pensionistas então com a sanção da 178 está obrigada a partir de fevereiro o TJ MP TCE é a Assembleia a contabilizar os inativos e os pensionistas na consolidação do pessoal do gasto de pessoal ora os servidores por exemplo da Assembleia todo o tempo contribuíram para o Instituto e agora para a União e Previdência de 99 para cá e esse recurso está lá nós fazemos essa consolidação sem contarmos o que já foi contribuído isso é prejudicar o poder especificamente no caso dessa consolidação somente somente a Assembleia estaria fora é de perdão dentro do teto Alexandre Freitas Luiz Paulo Lucinha Rodrigo Amorim Ilhão Vieira de novo o único poder que estaria dentro do teto mesmo consolidando seria a Assembleia ocorre que já que nós não vamos contar com o que foi pretérito lá o que foi a contribuição pretélica a gente tem que contar no mínimo com a contribuição atual certo ou não? se nós vamos pagar teoricamente os inativos a gente também tem que ter a contribuição do inativo e também a contribuição patronal certo? só que tem um decreto no Estado que remete para o Improvidência os royalties para pagar inativos e pensionistas então o que que nós fizemos no projeto de lei complementar 40 nós estamos fazendo uma conta gráfica que conta com o ativo inativo e pensionista com as contribuições dos servidores ativos com as contribuições dos inativos e pensionistas e com a contribuição patronal mais o percentual de cada poder para contabilizar o recurso para dos royalties então o nosso caso é 1.684 o do MP 2% o da TJ 6% então é uma conta gráfica que a gente soma contribuição agora atual dos ativos e inativos pensionistas mais da patronal mais o percentual que é dos royalties que teria direito os poderes com isso resolve o teto dos demais poderes tribunal de contas ministério público e TJ ok a gente ainda fica mais aliviado mas a gente ficaria bem no limite bem no limite então é mais ou menos isso é uma conta gráfica que hoje se obriga a partir de fevereiro de 21 a consolidar nessa conta gráfica o ativo e os inativos mesmo a lei diz mesmo que quem pague esse servidor inativo pensionista seja outro poder é o texto da lei da 178 vou passar para o Luiz Paulo depois falar para o Flávio Serafim já pergunta senhor presidente eu considerei o seu PLC de uma forma muito positiva chega em boa hora até porque provavelmente no dia de amanhã o governo do estado estará apresentando a sua proposta de adesão ao regime de recuperação fiscal lá no Tesouro Nacional e no Ministério de Economia então não tinha dia melhor para vir à falta do seu projeto de lei complementar queria lhe explicar rapidamente o teor das emendas que é fácil se o senhor se o senhor reparar na sua emenda do projeto o senhor propõe modificar a lei 287 de 79 que é o nosso CAF mas ao mesmo tempo no parado no artigo segundo o senhor modifica a lei 6338 de 2012 que é o nosso sistema previdenciário então estou levando para o CAPT além de alterar 2879 alterar 6338 de 2012 é meramente redacional a segunda emenda é explicativa é dizendo claramente que o senhor propôs que essas receitas sejam contabilizadas numa conta gráfica para fazer face aos artigos 1516 e 17 da lei complementar 178 de 2021 que nos obriga agora também contabilizar todas as despesas inerentes em inativos e pensionistas e as quatro outras emendas são exatamente com a mesma vertente e um conceito diferente porque se olheu o artigo 5º da lei complementar a defensoria está inclusa como poder e ao mesmo tempo na LRF ela não tem limite percentual definido de gasto de pessoal ainda na época do governo Dilma foi proposto uma modificação na LRF para que a defensoria tivesse o limite de gasto pessoal igual ao do ministério público de dois pontos percentuais mas infelizmente naquela época por falta de informação da assessoria da mesma a presidente da república vetou esse artigo então a defensoria é um órgão autônomo tem a mesma autonomia que o ministério público por exemplo mas não tem limite então eu tinha proposto que esse limite tanto para computar a despesa receita de forma contábil fosse dois pontos percentuais e depois de conversar com vossa excelência eu propus outra variante porque são dois parágrafos que a defensoria entrasse e o limite percentual fosse aquele que fizesse o equilíbrio financeiro sem definir o percentual então essas duas últimas substituem as duas primeiras então as três emendas virariam se vossa excelência desejar quatro mas as emendas foram feitas no artículo de melhorar a qualidade do seu bom projeto é o que eu tinha a dizer agradeço Luiz é isso que eu ia dizer porque eu falei com o Rodrigo Pacheco ele falou do percentual falei que é perigoso que a lei pode ser clara inconstitucional porque para fixar o percentual deputado Flávio Serafim eu retiro aqui a questão que eu ia levantar o deputado Luiz Paulo me contemplou eu passei a vista ali Alexandre Freitas quer falar sobre essas emendas sim presidente obviamente que o senhor sabe o apreço e a preocupação que o novo tem com o respeito por parte dos poderes a saúde orçamentária a gente entende já que durante muitos anos especialmente o judiciário ele não vem cumprindo com o que ele deveria cumprir com o que determina a lei então a nossa a nossa preocupação com a nossa emenda é justamente que sejam respeitados os limites da lei de responsabilidade fiscal então a nossa emenda o que ela trata em nenhuma hipótese o conceito de despesa total com pessoal será distinto ao do artigo 18 da lei de responsabilidade fiscal e o parágrafo segundo é que as contas retificadoras previstas no parágrafo primeiro do artigo 19 da LRF não poderão retificar as contas de despesas de pessoal ou receitas correntes líquidas ficando destacadas no demonstrativo exigido pelo inciso segundo do artigo 19 mantendo-se a contabilidade íntegra e preservado o princípio contábil do valor original então basicamente a gente a gente concorda com o mérito da questão porém a gente entende que os poderes eles precisam sim respeitar a lei de responsabilidade fiscal para que o estado do Rio tenha saúde orçamentária para poder devolver o dinheiro que ele tanto toma do pagador de impostos Alexandre você perdão peraí peraí Luiz eu falei agora com a Morim que ele fez uma emenda autorizativa e a outra bem na verdade eu não li todo o texto mas a informação são duas emendas autorizativas e o novo está citando a questão da lei de responsabilidade fiscal está certo? isso perfeito eu vou te dar um outro exemplo eu falei ali das contribuições ativas e inativas e as contribuições patronais mas o que vai para pagar os royalties nós poderíamos também pegar os recursos do imposto de renda desses servidores que são abatidos são descontados da totalidade dos servidores são 4 bilhões de reais ano Alexandre seguramente a metade desses servidores de justiça de tribunal de contas que são os salários mais altos porque a média do salário do executivo é 3.800 reais eu não vejo nenhum problema de falar em relação a lei de responsabilidade fiscal porque é isso só que lembrando que é uma lei complementar que está acima não é isso deputado Luiz não é lei complementar também a lei complementar 178 ela modifica a lei complementar 101 101 também é uma da responsabilidade entendeu Alexandre sim nós não estamos nem falando do que foi contribuído da contribuição dos anos anteriores só da atual então Luiz o único ponto que a gente toca e acho inclusive que a CCJ consegue incorporar tranquilamente no parecer é que os limites é que a gente não pode ter uma maquiagem orçamentária para que os poderes desrespeitem a lei de responsabilidade fiscal e como o senhor bem falou o legislativo vem fazendo seu papel o executivo também a duras penas vem fazendo e durante anos foi prejudicado por conta de ter que absorver o ônus previdenciário na sua contabilidade então o que a gente quer trazer para a lei estadual é que os limites da responsabilidade da lei de responsabilidade fiscal não vai poder ser maquiado por conta de uma contabilidade aí que acaba no final das contas prejudicando a população do estado do Rio de Janeiro não é pior do que isso Alexandre se nós tivéssemos que arcar com um aposentado e pensionista e fazer uma compensação do que foi contribuído lá quebra o Rio Previdência entendeu ou não? sim não é justo também as contribuições que foram feitas ao longo dos anos e a gente agora só consolidar o inativo e o pensionistas e aí ficar desenquadrado não é correto também não, tudo bem mas o nosso o ponto da nossa emenda é só que para o poder ele analisar se ele está respeitando ou não a lei de responsabilidade fiscal ele vai ter que respeitar o parágrafo 1º do artigo 19 e também o artigo 18 basicamente isso Alexandre com todo o respeito se nós formos acatar a sua emenda a gente vai ter que entrar em outro Seara porque nós vamos ter que fazer a compensação de tudo que foi para lá não, não não precisa fazer claro claro nós estamos adequando a contabilidade pública só as contribuições presentes e os recursos que são presentes também destinados ao fundo sim porque a vossa excelência está citando um artigo que perde o sentido da lei complementar Luiz nós fizemos um acordo lá retiraram as outras duas emendas perde o sentido eu quero entendeu Luiz Sr. Presidente olha só a lei complementar 178 se o deputado Alexandre Feiter lê-la ela no caput a primeira lei complementar que ela vai alterar é a 101 a LRF mas ela não mexe nos percentuais que cada poder tem que cumprir 49% para o executivo 2% para o ministério público 6% para o judiciário e 3% somado legislativo e tribunal de contas perfeito está cumprindo literalmente o que diz a lei de responsabilidade fiscal deputado André Siciliano apenas está dizendo que contabilmente contabilmente será computado não entrou na despesa será computado como receita de cada poder além dos royalties de participações especiais também como é de praxe a contribuição patronal e a contribuição individual dos servidores propositadamente deixamos de fora o imposto de renda porque se não se botássemos o imposto de renda aí vossa excelência tem razão aí que a receita ia subir muito então não se mexeu no âmago da lei de responsabilidade fiscal ela está sendo cumprida a risca a lei da responsabilidade fiscal ela define percentuais de gastos ela não entra na contabilidade do que equivale para a receita e a 178 a 178 diz claramente que os recursos do tesouro se está computado de um lado não está computado do outro então deputado Alexandre eu entendo a sua preocupação mas o projeto deputado András Siliano não fere em nada a lei de responsabilidade fiscal enquanto fixação de limite de despesas até porque se ferisse eu estaria votando na CCJ pela inconstitucionalidade que uma lei complementar estadual não pode contrariar uma lei complementar federal ela está trabalhando na contrapartida contábil já que tem regras novas definidas para contabilizar as despesas que é contabilizar inativo e pensionista para o poder que não havia ele está definindo como contabiliza as receitas também para o poder para fazer face e não está voltando atrás porque se a gente for para voltar atrás aí você fica com isso na conta dos poderes e não sei o que vai acontecer no fundo financeiro do Rio Previdência eu entendo perfeitamente mas é de ouvir que os royalties na verdade são uma receita do povo fluminense e não de poderes específicos o problema todo Luiz é que a gente vê parcela considerável de toda a riqueza do Estado indo para uma parcela ínfima da população que é de menos de 3% da população fluminense e ao invés desse dinheiro estar sendo gasto em outras coisas que beneficiariam toda a população fluminense a gente vê indo para o bolso de uma casta privilegiada que há muitos anos não tenta tratar o orçamento público com respeito devido então a nossa preocupação é dar essa folga esse relaxamento para poderes que há muitos anos não fazem o dever de casa e sempre transferiram responsabilidades é bom deixar claro que judiciário e ministério público ao longo dos anos sempre transferiram a responsabilidade da previdência ao executivo enquanto o alerje fazia o seu trabalho então Alexandre eu quero discordar disso meu irmão porque eles contribuem eles contribuem mas não contribuem o suficiente não eles contribuem com todo o respeito mas não é por aí não é por aí senão nós não participa das receitas dos riots roda de participação especial praticamente 90% dele vai pro rio previdência muito antes do a deputada Alexandre ser deputada é um absurdo Luiz que é um absurdo Luiz mas está em lei o Alexandre mas está em lei estão mexendo nisso mas não estão mexendo em nada Luiz um instante Alexandre eu vou fazer um apelo vossa excelência retira as emendas sim ou não é só uma emenda presidente são duas são duas emendas são duas emendas só um minuto está sendo informado são duas Flávio enquanto isso um minuto Flávio é só estou com uma aqui presidente aqui eu só um segundo eu falo com o deputado Luiz Paulo que o projeto de vossa excelência é uma só Alexandre busca adequar a questão da participação dos poderes o que a emenda do deputado Alexandre faz é desde lá sobre uma questão que tem a ver com todo um passivo de histórico de contribuição que os poderes fizeram e que quem geria esse recurso era o Rio Previdência e que não fez uma reserva e que por isso os royalties contribuem para recompor essas receitas que não é o debate desse projeto então a emenda do deputado Alexandre acaba trazendo uma outra questão que não tem a ver com o projeto então eu acho que não contribui o deputado pode apresentar um projeto específico sobre o tema se quiser agora eu acho que a emenda dele não contribui para resolver a situação são duas emendas sim presidente agora que eu vi é do artigo do artigo 8 8 8 e 33 mas nós não podemos legislar sobre a lei de responsabilidade responsabilidade mas eu não estou legislando eu só estou garantindo que a contabilidade dos poderes não vai ser não seria justo dizer maquiada mas não vai sofrer um privilégio a ponto de criar um argumento para que não se respeite o limite de 6% esse que é o meu ponto nós só estamos fazendo na conta gráfica o presente nem o passado então a sua emenda prejudica a lei ela é contrária a lei se vossa excelência não retirar as emendas o projeto voltará na próxima semana vamos escolher os pareceres isso é muito caro para a gente do novo é bem complicado a gente recuar contra isso dado o histórico que eu passei para o senhor mas vamos botar para o plenário Alexandre não é questão de ser caro para o novo ou para quem quer que seja eu também sou a favor da lei de responsabilidade fiscal só que a gente só tem que fazer valor presente as contribuições presentes se não o judiciário lá diz esquece o judiciário esquece Alexandre o judiciário esquece o MP nós estamos fazendo uma contabilidade atual o problema é justamente com os dois não mas não é isso não tem problema nenhum olha só eu estou tentando entendimento depois quando tiver projeto de vossa excelência é só lembrar esse dia não tem problema nenhum presidente olha só eu acho que vamos escolher os pareceres vamos escolher os pareceres vamos escolher os pareceres é só para não lembrar que tem um entendimento para um e não tem para outro é só para não lembrar só para lembrar não é questão de entendimento isso é questão de ideologia a gente entende mas não é questão de ideologia o público deveriam ser mais responsáveis e o que a gente está propondo com essa emenda é que de fato sejam respeitados os limites da lei de responsabilidade fiscal sem qualquer inovação contábil esse que é o nosso argumento até porque há décadas a gente vem vendo uma certa irresponsabilidade em questão de contratações o próprio judiciário trouxe para para a comissão não vamos discutir que eram inúteis utilizaram isso como argumento para aumento de salário esse que é o problema não vamos discutir não é o momento de discutir o projeto vamos escolher os pareceres deixa eu dar uma última sugestão um minuto não é um minuto não é dois segundos Alexandre retira a emenda e vota contra porque o que você quer não é contra a concepção só isso não até porque a gente vai pedir destaque eventualmente enfim vamos para frente vamos para frente não pode destacar a sua bancada não tem direito a destaque ele é novo ainda ele é novo ainda Luiz vamos para frente para emitir parecer pelas comissões pela comissão de comissão de comissão de comissão deputado Márcio Pacheco senhor presidente eu queria fazer uma proposta a vossa excelência eu sei que inclusive as emendas já estão sendo retiradas eu fiz um debate e eu queria fazer um encaminhamento eu recebi uma nota da secretaria de fazenda a respeito do tema o debate a fala do deputado Luiz Paulo a respeito sobre a questão da lei de responsabilidade fiscal tem uma 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 apontamento aqui que não 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 está claro para a respeito dessa se tem juridicidade se não fere de fato a lei de regime de recuperação fiscal a lei a LRF se você não proporia uma audiência pública para trazer a fazenda para debater o tema antes do o Márcio com muito respeito a vossa excelência toda vez que fala de receita ou de despesa a fazenda é contra qualquer despesa não tem problema nenhum eu vou propor mais que isso vamos propor já que a lei 178 faz isso que todas as contribuições pretéritas todas as contribuições que foram para o Rio Previdência voltam cada poder vai ter seu fundo aí quebra o Rio Previdência porque se deixar pela fazenda nós não estamos fazendo dinheiro de lugar nenhum nós estamos só fazendo a conta gráfica de novo nós vamos mais a fundo não se vossa excelência quer ouvir a fazenda aí nós vamos fazer conta também do pretérito sem problema nenhum presidente eu só propus sem problema nenhum aliás vossa excelência tem sido tem feito esse encaminhamento nas matérias que tratam sobre sobre questões tributárias e questões de receita vossa excelência é o primeiro a fazer o encaminhamento ao deputado Luiz Paulo presidente da comissão de tributação para fazer uma audiência pública para ouvir e aprovamos matérias aqui com este seu encaminhamento eu não estou propondo nada que vossa excelência já não tenha feito algumas vezes eu só propus aqui já que há o debate o próprio deputado Luiz Paulo que vota pela constitucionalidade porque o meu voto é pela constitucionalidade é que fizesse uma audiência pública para ficar demarcado aqui tanto a posição do deputado Luiz Paulo como presidente da comissão de tributação como ouvir a fazenda eu não propus nada que vossa excelência não fez não vossa excelência está levantando a vossa excelência levantou se é constitucional ou não a lei porque fere o regime de alteração não eu disse foi nesse sentido que vossa excelência falou no início tem um questionamento da fazenda a fazenda não é legislativa seu presidente a fazenda mas vossa excelência falou tem um questionamento da fazenda sim da antijuridicidade não da inconstitucionalidade mas eu não estou concordando meu voto é pela constitucionalidade eu estou propondo aqui um debate do mérito já mudou a diferença já mudou eu não falei de inconstitucionalidade eu disse tem um parecer da fazenda pela injuridicidade não pela inconstitucionalidade e eu queria ouvir deputado Luiz Paulo já fez várias audiências públicas sobre os temas aqui mas vossa excelência inclusive pedi por vossa excelência eu não falei nada diferente disso repete de novo a fazenda falou o que mas quer ouvir novamente se vossa excelência assim permitir eu leio inteiro ou mando só o termo que vossa excelência falou é injurídico além eu leio e mando pro grupo se quiser não é porque aqui aqui tem a gente costumou dizer que é jurídico é constitucional ou não se é injurídico é inconstitucional não é presidente com todo respeito não é não é a inconstitucionalidade não existe isso não existe no nosso ordenamento interno injurídicidade com todo respeito ou é inconstitucional ou é condicional nós não temos previsão regimento e constituição de injurídicidade isso foi criado mas não tem problema se vossa excelência for dar o parecer pela condicionalidade a gente faz audiência não tem problema não pode a vossa excelência encaminhar pela injurídicidade como a fazenda quer e aí pedir uma audiência só isso senhor presidente eu sou antes de líder do governo deputado dessa casa com vossa excelência e presidente da CCJ algumas vezes e não poucas dezenas de vezes dei pareceres contrários aos encaminhamentos do governo e meus caros colegas deputados são testemunhas disso meu compromisso aqui com a com a constitucionalidade com a legalidade eu apenas fiz um pedido que há um encaminhamento da fazenda um entendimento eu vou dar o parecer pela constitucionalidade fiz um pedido a vossa excelência para uma audiência pública presida pelo deputado Luiz Paula não fiz nada esse é o meu pedido como questão de óbito só pedir a vossa excelência só isso ok vossa excelência então deu parecer pela constitucionalidade constitucionalidade solicitando a vossa excelência que o que faça entre a primeira votação e a segunda uma audiência pública só isso ok esse é o meu pedido vamos para pela comissão de legislação constitucional complementar e códigos deputado Alexandre Freitas oi presidente pela injuridicidade não existe essa palavra é favorável ou contrário ok pela comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Flávio Serafini presidente parecer favorável acho importante haver um debate até porque as emendas que o novo traz não são emendas que colabora em nada com esse debate pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella Malha Pão tá sem som Malha Pão faz assim ou assim favorável com os pareceres emitidos em discussão vai discutir presidente rapidamente deputado Márcio Márcio antes de discussão antes de discussão deputado Luiz peço que vossa excelência possa realizar na próxima semana entre segunda e terça ou mesmo essa semana sexta-feira uma audiência pública para tratar do tema tá bom? ok presidente aprovo na quinta-feira e faço na sexta ou na terça porque segunda eu tenho CPI a não ser que seja tarde faz sexta por favor deixa eu só só dar um encaminhamento essa matéria surgiu depois da votação no congresso internamente eu chamei o nosso controlador que é o José Luiz chamei o nosso financeiro que é o Lauro e no final o doutor Rodrigo então nós discutimos internamente mesmo a assembleia com essa consolidação fica dentro do teto mas não dá para você somar os inativos e os desativos e não somar as contribuições e nem o recurso que tem ido para pagar inativos e pensionistas no Rio Previdência só isso então esse é um projeto que ficamos mais de quatro meses discutindo sem prejuízo de fazermos uma ou mais audiências então para discutir Márcio Pacheco em seguida Luiz Paulo senhor presidente eu não quero eu não vou discutir o mérito e quero elogiar a iniciativa eu só quero dizer senhor presidente que ao parecer que eu emitir pela CCJ pela constitucionalidade ele se dá porque há constitucionalidade na ação do poder legislativo em legislar sobre receita mas pode haver injuridicidade quando uma lei complementar infraconstitucional determina por exemplo que mesmo sendo sobre nós a constitucionalidade de legislar sobre receita uma lei complementar pode dizer que neste tempo ela é injurídica porque fere determinado regime então senhor presidente eu quero dizer a vossa excelência que eu dei o parecer pela constitucionalidade mas analisei uma possível injuridicidade proposta pela fazenda o que não é de pronto a minha opinião eu não analisei ainda a contento por isso solicitei a vossa excelência no mérito um debate numa audiência pública mas quero dizer que é possível sim que haja constitucionalidade e injuridicidade numa mesma matéria por conta na forma temos constitucionalidade porque legislamos sobre receita mas podemos ter injuridicidade no momento em que mesmo medida constitucional pode ferir uma lei complementar proposta e está previsto é no nosso regimento interno no artigo 26 parágrafo 1º que a CCJ deliberará sobre constitucionalidade e juridicidade então é que nesta matéria específica podemos ter sim este conflito prevalece a constitucionalidade mas poder-se haver uma injuridicidade o que não é o caso não vamos discutir agora mas essa era a questão que eu queria encaminhar presidente deputado Luiz depois ao final eu vou também discutir quero fazer rebater a vossa excelência deputado Luiz também vou discutir tá presidente por favor presidente senhor deputado presidente da CCJ deputado Márcio Pacheco voltando a não ser que eu não tenha visto é possível porque as leis complementares federais são grandes a lei complementar federal 178 de 2021 ela inicia alterando a lei complementar 101 só pode ver aí no caput da 178 que a primeira lei que ela modifica é a lei complementar 101 e nos artigos também o senhor pode ver aí 16, 17 e 18 ela fala dessas alterações a lei complementar 101 e em todos esses artigos ela mostra que os limites da LRF de gasto por poder tem que ser respeitados volto a dizer 6% para o judiciário 2% para o MP 3% para as assembleias legislativas com tribunais de conta e 49% para o executivo por diferença de 60% menos o somatório dos poderes ela define que a despesa de pessoal não pode passar dos 60% como já tinha definido na LRF e ela também reafirma que tem que ser contabilizado essas relações em termos da receita corrente líquida esses percentuais limites é o gasto de cada poder dividido pelo total da receita corrente líquida ora dito isso a receita corrente líquida e era aí que residia o problema muitas vezes você contava a receita corrente líquida quer seja como receita quer seja como gasto do poder e a novidade que a lei complementar traz é dizer claramente que nas despesas nas despesas serão contabilizados os gastos com inativos e pensionistas por poder essa é a grande novidade ela não entrou no mérito de como você contabiliza as receitas ela entrou no mérito de como você passa a contabilizar as despesas que passa a ser a maior e volto a dizer entrou inativos e pensionistas ora evidentemente se você fazer essa contabilidade com inativos e pensionistas com exceção da Assembleia Legislativa você vai passar a guilhotina em todo o mundo possivelmente inclusive no poder executivo e estou dizendo possivelmente porque não fiz essas contas porque o demonstrativo do projeto de lei complementar do André Cigano ele traz um único demonstrativo que é do poder judiciário que passaria a ser 7,76% salvo erro de memória que não estou lendo a lei nesse momento então estou querendo reafirmar que no meu entendimento não tem absolutamente nada em jurídico a alegação de que as receitas de ROT e PE não deveriam estar no Rio Previdência não está em discussão isso é matéria vencida há muitas décadas até porque se não tivesse no Rio Previdência nem inativo nem pensionista estaria mais recebendo o salário e quanto mais cresce a receita de ROT participação especial no Rio Previdência deputado Márcio Machelo melhor para o executivo porque ele diminui o volume de fonte zero zero que ele tem que alocar se não tivesse receita de ROT para PE ele teria que alocar a fonte zero zero e talvez não tivesse dinheiro nem para o custeio porque para investimento já não vem tendo historicamente de 2015 para cá então não vejo nenhum nenhum nenhuma lacuna de ferimento ao regime de recuperação fiscal ao contrário eu acho que o projeto é uma expressão de vontade de querer cumprir o que preconiza essa lei recentíssima que a lei complementar 178 de 21 que será aplicada pela primeira vez porque ninguém ainda aderiu ao novo regime nós estamos ainda por decisão do ministro Toffoli sob a rege do velho regime até o dia que nós entrarmos mesmo provisoriamente no novo regime então eu não vejo nenhum vício nem de constitucionalidade nem nenhum arranhão em termos de juridicidade agora se vem um novo regime e a gente já vai se colocar de cócoras para o tesouro nacional sobre aquilo que o tesouro nacional não legislou porque quem legisla é o congresso nacional o tesouro nacional não pode exceder os limites da lei complementar 178 não pode tesouro não legisla poder executivo não legisla quando quer legislar tem que mandar mensagem ao congresso nacional e a lei complementar 178 está até regulamentada por decreto do presidente da república então no meu entendimento a audiência pública jamais faz mal a audiência pública jamais faz mal discutir nunca é demais discutir nunca é demais até porque o projeto tem emendas e evidentemente vamos trabalhar para rejeitar algumas dessas emendas especificamente a do partido pseudamente novo pseudamente novo mas isso faz parte do jogo parlamentar muito obrigado senhor presidente deputado Alexandre Freitas chama atenção do deputado Márcio para ler não o artigo 25 mas o 26 para o primeiro inciso a linha para o primeiro e a linha I tá bom Márcio para a gente depois eu tentar encaminhar aqui Alexandre por favor mas eu concordo com a excelência presidente parece que foi pela constitucionalidade não é porque você pode analisar pelos aspectos mas o voto é sempre constitucional ou incondicional é só isso mas eu concordo essa coisa de injurídico essa coisa não existe ilegalidade ilegal deputado Luiz Paulo adora dar um voto injurídico não existe isso esse voto não existe no nosso regimento nem na constituição deputado Alexandre Freitas o que é que eu gosto de ser criativo a gente cria a margem da lei vamos Alexandre eu acho que no final o Alexandre vai concordar em retirar as emendas vamos Alexandre presidente eu queria eu queria começar a minha fala dizendo que eu sempre estou aberto ao diálogo mas tem certas coisas que são muito caras e me incomoda um pouco quando o senhor vem de começa a colocar certos comentários que eu não entendo como justos eu sempre me ponho aberto ao diálogo mas da mesma forma como eu já me frustrei em perder ideologicamente por conta da maioria do parlamento eu acho que eu tenho todo o direito de fazer valer a minha ideologia e aquilo que a gente pensa como o melhor caminho para o estado do Rio de Janeiro a verdade presidente é que os poderes do estado do Rio de Janeiro ao longo dos anos incharam demais quase a previdência e o funcionalismo público são os maiores gastos do nosso estado é o que mais pesa no bolso do cidadão fluminense e ele não pesa de um ponto de vista de que você enxerga um mínimo de retorno para a população fluminense é um estado inchado que faz a manutenção de privilégios absurdos onde a gente tem por exemplo um promotor que deveria custar muito menos do que os promotores que custam hoje em dia promotores que recebem 70 mil reais líquido 50 mil reais líquido onde o teto quase sempre é um piso então a gente precisa começar a quebrar essa essa linhagem de privilégios que a gente vê acontecendo no estado do Rio de Janeiro com responsabilidade orçamentária e responsabilidade fiscal a emenda do partido novo ela vem no sentido de tentar não possibilitar uma uma contabilidade ali um pouco mais criativa para que os poderes eles não venham a cumprir os limites orçamentários e de gasto com pessoal que a lei de responsabilidade fiscal impõe a verdade presidente é que fontes de receita previdenciárias elas são quase que infinitas elas podem ser alteradas com base na influência de um poder sobre o legislativo e é isso que a gente vem vendo ao longo dos anos a gente vê cada vez mais a previdência vem se tornando insustentável cria-se uma nova fonte de receita cria-se uma outra fonte de receita e no final das contas as riquezas do estado do Rio de Janeiro não vão não acabam indo para beneficiar a maioria da população vem para beneficiar essa quantidade absurda de servidores que prejudica inclusive o bom servidor porque uma coisa que eu aprendi presidente entrando para a política é que para cada servidor competente dedicado e esforçado existem dois que não fazem absolutamente nada e que no final das contas acabam desestimulando esse servidor que entra motivado e querendo de fato servir ao povo então a gente precisa trazer um pouco mais de senso de responsabilidade para o judiciário para o ministério público para a defensoria pública e o parlamento vem fazendo o seu trabalho como o próprio senhor disse na contabilidade da casa o parlamento fica dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal então a gente precisa presidente trazer esse diálogo a gente precisa que os poderes sejam mais sensíveis com o bolso do contribuinte fluminense obrigado presidente eu vou encaminhar breve muito rapidamente então a minha fala era na questão da ilegalidade ou da injuridicidade acho que ficou clara no final ao fim o Márcio concordou comigo em relação a falar do Alexandre deputado Alexandre Freita primeiro a gente nós não estamos inventando nenhuma receita nós só estamos consolidando a receita presente não é nem a receita passada só consolidando porque se não tem uma obrigação de consolidar o inativo e o pensionista mas não tem uma obrigação de consolidar a receita que a receita continua indo por ir para a evidência aí não dá agora em relação a LERJ com os outros poderes é porque aqui é uma casa política que aqui a grande maioria dos seus servidores são cargos de livre nomeação cargos comissionados por isso que a Assembleia está fora desse limite mas com todo o respeito ao deputado Alexandre era melhor ele fazer uma emenda suprimindo um artigo primeiro da nossa lei era só isso por isso que eu fiz o apelo para retirar a emenda ele pode votar ao contrário mas não tem problema só depois também e ao final longe de mim querer tirar um direito do deputado pelo contrário o deputado tem que exercê-lo na sua plenitude sempre da minha parte aqui mesmo o contrário muitas vezes o deputado tem que exercer agora não dá é para a gente tentar um entendimento num projeto não não pode nesse não pode mas no outro quando tiver a vontade que for beneficiá-lo aí eu quero fazer uma coisa só para lembrar eu só pontuei isso longe de mim querer cercear aqui deputado pelo contrário é sagrado o direito do parlamentar eu sou representante dos 69 outros parlamentares deputados e deputados deputado Flávio Serafini por favor presidente eu não ia nem me escrever mas diante da fala que antecedeu a de vossa excelência resolvi me escrever porque a fala faz parecer que o projeto que está em discussão é um projeto para fazer e permitir que os poderes possam com isso pagar privilégios e furar teto de responsabilidade fiscal quando o projeto de lei não faz absolutamente nada disso eu tenho lutado muito para que a gente no serviço público consiga valorizar os profissionais valorizar os servidores sem criar castas privilegiadas sou a favor do teto remuneratório acho um absurdo por exemplo o que o presidente da república fez recentemente permitindo que militares acumulem cargos ultrapassando o limite do teto de gastos tem um projeto um PLC meu em pauta na comissão de constituição e justiça que trata do cumprimento do teto de gastos para servidores requisitados entre órgãos e poderes no estado do Rio de Janeiro porque essa é uma batalha que eu tenho feito servidor tem que ser valorizado sim agora não pode acontecer o que acontece muitas vezes em alguns poderes que transformam a valorização numa distorção e em privilégio especialmente no poder judiciário isso acontece com frequência e acontece também com frequência no ministério público mas o projeto de vossa excelência não trata de nada disso ele trata de como organizar entre os poderes o processo de financiamento do regime de previdência porque existe uma obrigação de que a contabilização seja diferenciando os poderes e aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem uma particularidade que parte do financiamento do Rio Previdência vem da receita de Reuters participações especiais então o projeto de vossa excelência faz é organizar esse financiamento da forma como ele já acontece entre os poderes acontece que o estado do Rio de Janeiro viveu um período de uma administração com o senhor Gustavo Barbosa e com uma série de outros elementos que contribuíram para fragilizar o Rio Previdência e retirar recursos que deveriam ter composto uma reserva do fundo foram gastos num processo de superendividamento de gastança que o estado viveu é esse senhor Gustavo Barbosa que atualmente está lá em Minas como secretário de governo do Partido Novo ele dentre as operações que ele fez ele deixou um rombo de quase 30 bilhões de reais o que nos deixou ainda mais dependentes dos royalties de petróleo o que o deputado tenta fazer o que o Partido Novo tenta fazer com as emendas que apresenta é criar obstáculos para que os recursos do Rio Previdência sejam destinados em que os recursos de royalties participações sejam destinados para o Rio Previdência dessa forma ele quer forçar uma diminuição do gasto conservadores não interrompa a minha fala aprende a respeitar por favor por favor Flávio fique à vontade o que a emenda dele faz é tentar trabalhar sobre isso o que levaria a quê? levaria a desinvestimento num Estado que já está há anos com os investimentos públicos congelados em saúde em educação com todos os servidores acumulando perdas o que a emenda acabaria fazendo é isso então o projeto de vossa excelência não cria nenhuma contabilidade criativa não é isso que está em discussão as emendas do Partido Novo pegam uma outra temática que diz respeito ao financiamento da Previdência eu acho que o melhor seria eles apresentarem um projeto próprio e submeter ao plenário é um debate relevante é um debate relevante que eu discordo da abordagem que eles fazem mas é um debate que obviamente tem importância agora não dá para dizer que o projeto faz o que ele não faz dando a entender que todo o parlamento ao votar esse projeto vai estar batendo palma para privilégios seja lá de que poder for quando não é disso que se trata ok algum outro parlamentar que queira discutir não havendo que queira discutir encerrando a discussão a presente proposta ficou com duas emendas porque lá no substitutivo nós vamos fazer aquela mudança tá deputado Luiz vamos contar vamos contar são duas emendas de vossa excelência que trata da defensoria não é isso uma da defensoria e uma que ajusta o artigo primeiro a emenda é uma do artigo primeiro outra é explicativa para fazer face aos artigos da 178 são quatro da defensoria que vira duas porque duas são tiradas então mantivemos as seis emendas quatro do deputado Luiz quatro do deputado Luiz e duas do novo que aí vamos abordar no substitutivo esses temas Luiz sexta-feira eu quero ver a audiência 15 horas estou pedindo 15 horas sexta-feira ok então a audiência pública sobre a lei complementar para o projeto de lei complementar 40 de 21 15 horas de sexta-feira presidente todos os membros todos os poderes vão ter representantes aí nessa audiência serão todos convidados como fazemos sempre perfeito anuncio em regime de discussão única projeto de lei 565-2019 de autoridade dos deputados Márcio Pacheco e Samuel Malafaia dispõe sobre o programa de atuação e acolhimento das comunidades terapêuticas como política pública permanente do estado do Rio de Janeiro e das outras providências parecer comissão de condição justa pela condicionalidade relator deputado Max Lemos dependendo de parecer das comissões de saúde de prevenção ao uso de drogas dependentes químicos de trabalho de legislação social de educação de esporte lazer de orçamento organização financeira e controle para emitir para emitir para emitir para emitir pela comissão de saúde eu vou conceder ao final Dani já entendi a comissão de saúde deputada Mar presidente eu queria fazer uma ponderação para dizer o seguinte todos nós recebemos através da nossa caixa postal do e-mail uma nota técnica da defensoria pública que faz algumas observações relativas ao projeto por outro lado eu fui procurada pelo ministério público exatamente pela coordenadoria que atua na área da saúde também apresentando algumas ponderações sobre o projeto nós não estamos discutindo neste projeto a eficiência da comunidade terapêutica o que nós estamos discutindo é tornar essa atividade uma política pública permanente no estado o que importa dizer é de direcionar para essas comunidades uma rubrica orçamentária em detrimento disso deixar de investir no programa de saúde pública então a minha ponderação e gostaria de contar aqui com o deputado Márcio Pacheco é que no próprio projeto de lei no artigo 10 os autores fazem menção a alguns organismos do estado e do governo federal como por exemplo a secretaria de estado de saúde o conselho estadual de saúde o conselho estadual da assistência social a secretaria estadual da assistência social então eu queria fazer um encaminhamento para que nós pudéssemos realizar uma audiência pública com a participação essa audiência deputado Márcio Pacheco deputado Samuel Malafaia nós trabalharíamos para realizá-la semana que vem podendo ouvir todos esses atores estaria também presente nesta audiência acho importante que essa audiência fosse uma audiência da comissão de trabalho da comissão de saúde e da comissão de prevenção ao uso de drogas e dependentes químicos e da comissão de educação que são as comissões que darão um parecer nesse projeto então queria mais uma vez presidente fazer essa ponderação para que a gente possa realizar na semana que vem essa audiência e assim construir um grande debate em seguida fazer aí a análise do projeto é favorável deputada Márcio parecer presidente eu queria insistir com a audiência pública acho importante você colher o parecer deputado no final eu acho que tem que fazer mais de uma audiência pública eu nunca vi um projeto que não seja uma mensagem do executivo com tantas emendas 128 emendas eu acho que inclusive o prazo para analisá-las se precisa mais eu acho que eles não vão perder o máximo antes disso presidente então eu vou fazer aqui o voto contrário me valendo aí dos pareceres e da análise que procedi em razão da análise do texto mas também dos documentos que foram enviados pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública pela comissão de prevenção ao uso de drogas dependente de químicos em geral deputado Daniel Librelon presidente acompanho a CCJ pela comissão de trabalho e a legislação social e a Seguridade Social deputada Mônica Francisco presidente eu me associo aqui a deputada Marta Rocha no reforço a solicitação da audiência e também fazendo coro a análise feita por vossa excelência dado o volume 10 e menos eu aqui profiro parecer também o ponto contrário projeto ele se propõe a instituir como política pública permanente estabelecer o total incentivo financeiro do orçamento público a um modelo amplamente criticado por entidades de saúde mental órgãos de fiscalização e instituições jurídicas que estiveram inclusive numa audiência anterior à época construída junto com o deputado Márcio Pacheco um dos autores e o deputado Daniel Librelon conforme nota da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro encaminhada ao conjunto da Alerje as comunidades terapêuticas não são equipamento de saúde conforme ratificado pelo Conselho Nacional de Saúde atuam a partir de privação de liberdade do isolamento humano do usuário promovem a violação de direitos humanos contribuem para a lógica manicomial e impedem a socialização das pessoas que fazem uso abusivo de drogas neste sentido a Defensoria Pública opinou pela inconstitucionalidade do projeto destaca-se que o Relatório Nacional de Inspeção em Comunidades Terapêuticas realizada em 2017 pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura pelo Ministério Público Federal por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e pelo Conselho Federal de Psicologia retratou a sistemática violação de direitos humanos em instituição dessa natureza os peritos identificaram vários casos de castigos físicos de liberdade violação à liberdade religiosa trabalhos forçados e conduções à força para a internação em 2020 o Conselho Nacional de Saúde o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Nacional dos Direitos Humanos aprovaram uma recomendação contrária à regulamentação do Acolhimento de Adolescentes em Comunidades Terapêuticas recomendando a ampliação do financiamento público aos equipamentos do Sistema Único de Saúde e Sistema Único de Assistência Social e o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial criada em 2011 como um modelo de atenção em saúde mental a partir do acesso e promoção de direitos das pessoas baseado na convivência dentro da sociedade em diversos casos sob o nome de laborterapia ou laborterapia justificada como necessária ao tratamento nas comunidades terapêuticas ou seja terapia do trabalho de tratamento de pessoas com adição ao álcool e outras drogas não é incomum utilizar-se a força de trabalho das pessoas internadas para satisfazer as necessidades produtivas das instituições sejam elas de limpeza ou cultivo de órgãos na prática porém laborterapia é um eufemismo para disfarçar o trabalho forçado a que se submete pessoas em situação de vulnerabilidade em violação ao artigo 6º da Convenção Americana de Direitos Humanos além disso considerando as notas acima o regime de recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro não é possível destinar escassos recursos dos equipamentos públicos supracitados para as entidades da iniciativa privada sobretudo quando essas entidades são condenadas pelas instituições de saúde mental órgãos de estado por reproduzirem práticas em violação à lei da reforma psiquiátrica lei de número 10.216 de 6 de abril de 2001 por todo o exposto em atenção às notas técnicas supracitadas meu parecer ao projeto de lei número 565 de 2019 é contrário analisou todos os aspectos e no final emitiu sim ou não parabéns deputada Mônica favorável ao contrário aí sim isso é uma análise deputado Flávio se ela vir pela comissão de educação senhor presidente o projeto visa instituir as comunidades terapêuticas no âmbito das políticas públicas do estado do Rio de Janeiro e tem como pressuposto o tratamento ao uso abusivo de álcool e outras drogas através do regime de internação no Brasil a gente tem tanto a lei 10.216 de 2001 que estabeleceu o princípio do cuidado e liberdade como princípio norteador das políticas de saúde mental quanto a adesão à convenção americana de direitos humanos como princípios consolidados legalmente que estabelecem que o tratamento deve ser sempre prioritariamente em liberdade o dispositivo das comunidades terapêuticas vai justamente no sentido contrário estabelecendo como referência de tratamento o asilamento ou seja a internação das pessoas que precisam cuidar de saúde mental não há estudos que consigam sustentar que o melhor mecanismo de cuidado ao uso abusivo de álcool e outras drogas seja o tratamento asilar pelo contrário a gente tem relatório realizado pelo mecanismo nacional de combate à tortura em conjunto com o ministério público federal com o conselho federal de psicologia que demonstra que o tratamento asilar desenvolvido pelas comunidades terapêuticas acaba na maioria das vezes por desrespeitar direitos humanos dos usuários além disso o projeto também traz outros vícios importantes de serem pontuados como por exemplo a restrição da comunicação entre o usuário e seus familiares quando ele diz que a comunicação será garantida somente em situações justificadas sem estabelecer o que seriam razões justificadas é princípio também já consolidado legalmente no Brasil que é direito do usuário da saúde mental que em razão de crise se encontrar em regime de internação a comunicação externa além disso o projeto também ele coloca as comunidades terapêuticas num meio de caminho híbrido entre assistência social e saúde quando hoje toda a legislação brasileira tem trabalhado no sentido de delimitar o que são políticas que compõem os suas e políticas que compõem os seus políticas que compõem o sistema único de assistência social e políticas que compõem o sistema único de saúde a legislação busca colocar as comunidades terapêuticas num meio de campo num sistema híbrido sem deixar muito claro inclusive qual seria a natureza dessa entidade portanto a natureza do seu próprio funcionamento então por todas essas razões mas principalmente pelo projeto ter como seio da sua proposta o cuidado em privação de liberdade em regime asilar que é um retrocesso do ponto de vista de recolocar uma perspectiva manicomial no tratamento da saúde mental para as pessoas com uso abusivo de álcool e outras drogas o parecer da comissão de educação é contrário pela comissão de esporte e lazer deputado Léo Vieira deputado Léo Vieira deputado Marcelo Dino deputado Marcelo Dino deputado Sérgio Fernandes presidente pareceria favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Rodrigo Bacelar deputado Rodrigo Bacelar deputado Márcio Pacheco perdão vossa excelência autor deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes deputado Eleomar Coelho contrário presidente posso dar voto divergente mesmo autor claro 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 ok eu quero votar eu vou chamar já já então a presidência vai chamar de novo os membros da titulares deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Rodrigo Bacelar deputado Rodrigo Bacelar deputado Márcio Pacheco votou deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes deputado Eleomar Coelho votou um a um deputado Zeidan deputado Zeidan deputado Luiz Paulo senhor presidente os fundamentos do meu voto escrito são muito similares tanto da deputada Mônica Francisco quanto do deputado Flávio Serafim por isso já que está escrito vou dispensar a leitura e votar no mérito contrário e mandar o voto para ser incluído na manda que eu vou publicar o voto ok contrário deputado Charles Batista deputado Charles Batista deputada Marta Rocha presidente eu vou acompanhar o meu voto na comissão de saúde pedindo a vossa excelência que também publique o voto que sustentou o parecer que sustentou a minha a minha apresentação oral do parecer ok deputado Chico Machado ele está licenciado porque ele está positivo de o convite pela segunda vez deputado Coronel Salema deputado Coronel Salema acompanha CSJ aí comando 3 a 2 deputado Luiz Martins deputado Luiz Martins deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Sérgio Fernandes senhor presidente acompanha o parecer da CCJ 3 a 3 desempata deputado Elio Amar Coelho que é o relator teria teoricamente o presidente contrário ao presidente senhor presidente pela ordem o deputado Anderson Moraes votou no grupo votou então um instante votou perdão então deixa eu saber se tem outros votos lá são 4 a 3 deputado Leomar deputado Anderson votou favorável contrário ok mas está registrado mas vale o Anderson Moraes lá que a vossa excelência já deu o voto no início deputada Dani Monteiro pela comissão de direitos humanos que a presidência defere estou olhando até pensamento agora sim presidente muito obrigado era isso mesmo sobre o parecer queria adendar aqui as as palavras de quem me antecedeu deputada Marta Rocha deputado Flávio Serafini deputada Mônica e adendar inclusive a deputada Marta havia citado a nota da defensoria pública eu também recebi uma nota do núcleo estadual de movimento nacional da luta antimanicomial aqui do Rio de Janeiro e recebi também uma nota técnica do conselho regional de psicologia além da defensoria e do MP citada aqui pela deputada Marta Rocha frente a isso eu acho mais adequado de fato a combinação de uma audiência pública mas entendo aqui o processo de colheita dos pareceres e por essa forma tendo em mente o direito humano ao bem viver a socialidade a sociabilidade o direito humano aos laços comunitários o direito humano à garantia de tratamentos com reconhecimento também científico e vinculados à rede nacional de saúde portanto dessa forma o parecer hoje para esse projeto é contrário presidente tendo o entendimento que essa internação de até 12 meses ela é danosa e retrocede com tudo que foi tratado até aqui desde a reforma psiquiátrica para que a gente tenha ideia a colônia Juliano Moreira ela já conteve mais de 4.500 seu som está aberto Valdeck desculpa Dani seu som está aberto Valdeck desculpa Dani por favor tiveram mais de 4.500 internados até 95 de lá para cá todo um esforço para que esses pacientes saiam desse modelo de internato e possam viver em comunidades coletivas até hoje são ainda 126 pacientes eu queria trazer aqui para fechar esse parecer contrário para vossas excelências a história do senhor Rubens um senhor de 83 anos que ficou 59 anos internado em um hospital psiquiátrico é um dos desses 126 últimos pacientes da antiga colônia Juliano Moreira ele foi diagnosticado com esquizofrenia ficaria apenas alguns meses internados no entanto passou 59 anos na instituição e teve o seu direito à moradia o direito à liberdade cerceado durante esse período por ter uma doença mental então quando a gente fala da saúde mental ela é associada inevitavelmente ao combate do uso problemático de drogas então inevitavelmente esse caso do senhor Rubens ele também superpassa por esse momento por isso que acho que é muito temerário a gente ter essa internação de 12 meses e é preciso uma audiência pública para tratar do tema então pelo direito humano à liberdade aos laços comunitários hoje o parecer é contrário os pareceres emitidos em discussão para discutir presidente para discutir presidente às 15 horas eu vou terminar não vou votar a ordem do dia não vou votar a inclusão estou avisando antes para discutir Márcio Rocha por favor então vamos lá Márcio Pacheco às 15 horas termina a discussão então às 15 horas quem tiver escrito vai para a próxima semana discutir Márcio Pacheco vamos de novo fala é Márcio Marta espera aí Valdeque eu tinha pedido hein presidente depois do Luiz Paulo deputada Mônica não só que eu estou de ordem presidente para dar um aviso Samuel Malafaia presidente Flávio Serafini presidente Míncio também presidente por favor um instante Flávio Serafini Míncio já foi ah já foi tá bom então escrito Márcio Pacheco Marta Rocha Valdeque Mônica Samuel Míncio Flávio Serafini Presidente Renata um instante por favor Renata Alexandre que não quer discutir presidente eu queria pela ordem de 20 segundos não pela ordem nós vamos para uma discussão é porque vai fechar depois né aí quando terminar eu concedo pela ordem vossa excelência valeu o Carlos Paulo quer se inscrever ou quer fazer a questão de ordem só quero dar um aviso que a audiência pública do seu PLC a pedido da chefia da sala das comissões vai ser às 14 horas antecipou uma hora 14 horas de sexta-feira então audiência pública do PLC 40 então vamos lá Márcio Pacheco Marta Rocha Valdeque Mônica Samuel Carlos Mink Flávio Serafini Renata Dani sabendo nós que mais nove minutos vamos encerrar a sessão então os inscritos ficarão para a próxima semana deputado Márcio Pacheco por favor senhor presidente em primeiro lugar eu quero agradecer ao deputado Samuel Malafaia pela coautoria desse projeto segundo quero agradecer muito as palavras da deputada Marta Rocha quando traz pela comissão de saúde a possibilidade um amplo debate disso desse tema que não é um tema simples terceiro quero pedir a vossa excelência com toda a vênia deputada Marta Rocha que a audiência pública fosse promovida pela comissão da prevenção às drogas que a gente pudesse fazer esse debate capitaneada pela comissão específica da casa para tratar desse tema presidida pelo deputado Daniel Librelon obviamente com apoio conjunto da comissão de saúde queria pedir que o deputado Daniel e vossa excelência caminhassem com o tema visto que temos na casa uma comissão pertinente do tema e segundo e terceiro desmistificar alguns temas a comunidade terapêutica ela não é um acaso ela é uma realidade de mais de 40 anos no Brasil ela não é manicômio ela é um socorro ela pode ter em um caso ou outro como em todo mesmo em atendimentos públicos desvios ela pode ter problemas mas ela é uma realidade inclusive usada como meio efetivo de resgate de milhares e milhares de jovens que são encaminhados para as comunidades terapêuticas pelo poder público por legisladores então há que se entender uma legislação federal que defenda este o apelo antimanicomial e eu quero dizer que sou a favor da lei antimanicomial mas desmistificando aqui que não se trata de comunidade terapêutica comunidade terapêutica não é manicômio comunidade terapêutica é lugar não compulsório para atendimento daqueles que se dispõem a ir para serem atendidos não há compulsoriedade comunidade terapêutica repito não é manicômio comunidade terapêutica não é unidade de saúde é a unidade de apoio para acolhimento daqueles que presos às drogas se dispõem a ir e eles e elas existem porque o estado não tem braços para acolher nunca teve o deputado seu nome Malafaia autor da matéria comigo conhece bem a despeito de que muitos não concordem com o amparo religioso que se dá na comunidade terapêutica deputado Márcio permissão a parte sim sim não Samuel esse projeto ele pode ser muito melhorado sim com essas opiniões todas que nós ouvimos por exemplo eu tenho acompanhado há muito tempo esse trabalho dessas comunidades terapêuticas e uma coisa que a gente pode realmente a meu ver terminar não permitir mais que aconteça é a internação forçada deputado Márcio nós podemos ela é comunidade terapêutica não tem para que eu mesmo apresentei seis emendas o que eu quero propor nesse projeto deputado Samuel é um reconhecimento inclusive de regulamentação do exercício do que já existe exatamente é isso e o que aqui precisa ser dito senhor presidente meus caros colegas é que nós não podemos é simplesmente à margem do que se pensa ideologicamente a respeito delas dizer elas não existem mais elas precisam ser regularizadas regulamentadas fiscalizadas acolhidas pelo poder público com um meio específico ninguém aqui diz que nós não devemos ter um atendimento forte na área da saúde mas não regulamentar a comunidade terapêutica é uma aberração porque nós precisamos fiscalizá-las elas existem quem não assistiu recomendo a uma série brasileira que não trata de comunidade terapêutica chamado onde está meu coração recomendo conta a história de uma médica viciada em crack que foi levada pelos pais compulsoriamente a uma unidade de saúde para ser internada não é comunidade terapêutica é uma internação pública de saúde o que não tem nada a ver com a comunidade terapêutica e eu falo isso com profundo conhecimento porque dialogo com elas há 25 anos eu concordo com o deputado Serafini quando como diz nós lutamos contra o manicômio é o luto com vossa excelência contra elas e lutarei a favor do fechamento das comunidades terapêuticas que não estejam que não seja absolutamente regulamentadas pela lei mas eu reputo refuto aqui o conceito de que elas não podem ser regularizadas regulamentadas pelo poder público porque elas são braços sim princípio da subjeredade e eu quero terminar dizendo assim a comunidade terapêutica é tão importante como um braço do poder público como uma APAI é porque quando o Estado não tem capacidade para atender uma pessoa com deficiência ela se valoriza do princípio da subjeredade para buscar na Pestaloja e na APAI esse atendimento quando o Estado não tem capacidade de atender uma pessoa usuário de drogas é na comunidade terapêutica que ela busca asilo e abrigo então eu termino dizendo recebeu 120 emendas agradeço a possibilidade de nós debatermos eu participarei das audiências públicas mas digo não fechemos os nossos olhos para o que já existe porque temos divergências ideológicas já existe precisam de nós e precisam de regras nós a regularizamos e a acompanhamos esse é o nosso voto deputado Samuel nós temos outros deputados inscritos temos mais oito deputados vou escrever a vossa excelência aqui só que nós vamos encerrar em três minutos a discussão mas eu já estou inscrito presidente então vossa excelência vossa excelência fala depois de Marta, Valdeck Mônica e Nelson presidente por mim pode deixar um palácio se você excelência quiser pode deixar o autor falar e eu discuto na semana que vem mas não vai dar tempo a Marta Rocha vai ter dois minutos presidente se eu me permite dois minutos então aí depois vocês continuam pode permitir ao deputado Mala Faia uma honra obrigado Samuel por favor esse projeto visa justamente fazer o que o meu colega o deputado Márcio explanou claro que nós queremos que os absurdos sejam aparados e evitados como eu falei eu não concordo com a internação forçada isso não é coisa que uma comunidade terapêutica ou alguém possa fazer a não ser o poder público se tiver base para isso eu concordo com esse ponto nós não podemos ter numa comunidade terapêutica trabalho forçado pode ter trabalhos manuais que as pessoas possam aprender uma atividade mexer no computador mexer na internet fazer aprender línguas leitura de livros etc então esse projeto minha gente é ele é é uma ele ele transmite uma realidade no nosso país e no nosso estado eu conheço várias comunidades terapêuticas sérias e eu conheço algumas que são vamos dizer gambiarra gambiarra é quando você quer consertar uma coisa que não tem peça você inventa um fio bota lá um negócio para acender a luz principalmente na área de eletricidade então é é oportuno é oportuno essa discussão no parlamento aqui do nosso estado para que saiamos dessa 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 discussão e dessa audiência pública com uma uma lei clara se quiser tirar os subsídios não quiser que o governo ampare continua mas vamos consertar essas comunidades que elas têm prestado um serviço muito importante para a nossa sociedade assim fica meu depoimento e eu agradeço muito pela deferência de me ter deixado falar hoje obrigado Samuel então me permite responder que ele fez uma ponderação quanto a audiência pública é possível sim ele e o amar também inscritos mas para a próxima semana deputada mar é que o deputado março pacheco fez uma ponderação que a audiência seja presidida pela comissão que trata da questão do enfrentamento às drogas eu não tenho nenhum problema quanto a isso o que eu falei aqui é que houvesse uma ação com uma audiência conjunta e continua insistindo com a presença da comissão de trabalho e também da comissão de educação e citei especificamente a comissão presidida pelo deputado Daniel Guibergono então por mim não há problema nenhum apenas ponderar que essa audiência seja conjunta entre todas as comissões obrigado ok antes de encerrarmos tenho a pela ordem do lá de Chantinoploch mas há sobre a mesa pedido de inclusão de um projeto da deputada enfermeira tem um prazo essa semana projeto de resolução número 572 2021 deputado enfermeira da região se eu acho que aprova nesse comissão aprovado há sobre a mesa pedido de inclusão de indicação legislativa termo 82021 deputado Rosenberg aí se eu acho que aprova nesse comissão aprovado deputado Alexandre Chantinoploch oi presidente um minuto por favor obrigado presidente hoje é o dia internacional das crianças desaparecidas a gente entrou com uma ação civil pública exatamente para as operadoras cumprirem a lei do alerta PRI que são os disparos de SMS e aí eu gostaria de aproveitar também presidente se possível para publicar a composição da CPI das crianças desaparecidas nós já temos já o número os deputados já mandaram já os seus ofícios das lideranças então para poder publicar a gente já começar caindo sobre esse tema das operadoras que não estão cumprindo a lei por favor eu já falo da publicação tá um instante só o deputado Alexandre a comissão não é publicar as indicações tem que aprovar primeiro tá então ela estaria na pauta agora de hoje não não presidente a CPI das crianças desaparecidas já foi já votada já foi publicada enfim já não é outro relatório não estamos entrando aqui mas é outro lá é relatório final eu vou fazer publicado dia de amanhã tá bom obrigado presidente estão inscritos para o expediente final deputado Luiz Paulo Liliomar Dani Mônica também deputada tia Ju por favor deputada tia Ju deputada Marta vossa excelência pode conduzir o expediente final até as dezesseis presidente eu preciso me ausentar às quinze quarenta e cinco mas posso ficar até as quinze quarenta e cinco ok estão escritos Luiz Paulo e deputado Luiz deputado Eleomar deputada Dani Mônica Valdeck e Flávio Serafim nada mais a tratar na ordem do dia mesmo está encerrado a parte do expediente final presidência deseja a todos boa tarde boa tarde presidente Deus abençoe beijo 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 preciado expediente final primeiro agador inscrito deputado Luiz Paulo vossa excelência tem dez minutos para sua manifestação obrigado minha presidente deputada Marta Rocha cumprimentando vossa excelência cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados presentes do expediente final hoje deputada Mônica Francisco salvo engano o meu é dia da mãe África e é necessário deputado Luiz Paulo como é que é o nome da mãe original da primeira mãe do clomossoma a mãe África quer dizer que a primeira mulher mitocondial foi encontrada na África contrariando a teoria de Adão e Eva que Eva teria nascido da costela de Adão se o fóssil mais antigo encontrado foi na África foi de uma mulher fico muito feliz de hoje ter consciência que derivei de uma mulher essa mulher primordial que foi encontrada na nossa África de onde todos nós nos originamos deputada a Mônica Francisco hoje veio aqui com um brinco que ela importou da Angola para homenagear os nossos processos culturais tão fortemente ligados a África não só por causa por causa dos movimentos tectônicos em milhões e milhões de anos que fez cindir o Brasil da África cindir no sentido territorial entrando no meio o oceano Atlântico como é hoje batizado essa teoria hoje tem muitos vieses de confirmação mesmo aqui deputada Mônica Francisco se a gente fizer uma análise das nossas descobertas de petróleo iguais nas costas brasileiras você verifica que há uma sincronia com as mesmas descobertas nas costas da África e infelizmente pelo esse absurdo histórico que nos entristece até hoje a colonização do nosso país foi feito a força e não de livre arbítrio pelos nossos irmãos africanos e em função disso herdamos muitas coisas boas muitas coisas boas quer seja na cultura popular através por exemplo da música quer seja através da gastronomia quer seja através da nossa linguagem então essa inter-relação é muito muito forte então a gente não pode e não podemos esquecer essa nossa origem porque se todos nós tivéssemos consciência que nos originamos da África consideraríamos todos em si irmãos e não muitas vezes sermos dominados por qualquer tipo de preconceito quer seja racial quer que seja sexual que seja social então essa lembrança é sempre oportuna ao ver os cabelos aloirados da deputada Adriana Baltazar eu vejo também lá no seu DNA a nossa matriz africana se ela duvidar é só fazer o teste de DNA deputado Adriana Baltazar os testes de DNA avançaram tanto que nós já vamos a 6 mil anos atrás você veja eu com essa careca brilhante com a tese branca com cara de português fui buscar nos ramos do DNA da minha mãe aonde eu ia parar e eu fui parar deputada em Serra Leoa até a tribo eu tenho certificado mas isso só para mostrar que a ciência demonstra isso e que o preconceito é absolutamente absurdo fora de propósito principalmente aqui no nosso país onde a cultura africana é tão forte e tão impregnada em tudo eu costumo sempre lembrar que se eu desejar uma coisa boa para vossa excelência deputada Adriana a senhora de me responder assim oxalá aconteça olha oxalá faça acontecer e quem é oxalá é um orixá da nossa cultura afro então estou querendo aqui só fazer essa lembrança exatamente para mostrar que o preconceito antes de tudo é um sentimento anticientífico e se é anticientífico é uma burrice é uma burrice nós não distinguimos do outro nem pela cor da pele nem pela nossa origem de nascimento até porque a morte nos iguala a morte nos iguala e nos iguala no sentido físico material porque sob o ponto de vista de ancestralidade não mas sob o ponto de vista físico material sim porque nascemos do pó e do pó retornaremos e isso vale absolutamente para todas e todos eu queria aqui só deixar essa mensagem saudar esse dia saudar nossas origens elogiar os brincos angolanos da deputada Mônica Francisco não são angolanos não são nossos aqui do Cerrado mas tudo bem vou deixar vou deixar mas tem umas capulanas por aqui mas que são bonitos são nisso nós vamos concordar e que a senhora estreou hoje pelo menos aqui no parlamento mas deixar aqui essa mensagem de que espera que a ciência o tempo a razão faça a gente superar essas contradições obrigado deputada Marta Rocha agradecendo ao deputado Luiz Paulo próximo a do escrito ao deputado Eleomar Coelho deputado Eleomar Coelho deputado Eleomar posso só fazer uma 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 responder rapidamente uma partezinha que o deputado Luiz Paulo falou eu não tenho dúvida deputada eu sou uma mistureba que o senhor não tem nem noção é filha de italiana com português numa família na outra tem alemão com mineira então com certeza a gente é tudo uma mistura eu não tenho a menor dúvida disso e é por isso que eu quis também participar lá da comissão da CPI da intolerância religiosa porque me identifico muito com todas essa diversidade que é a nossa riqueza que a gente tem que respeitar e valorizar mais do que respeitar obrigada presidente próximo orador inscrito é o nome do deputado Eleomar Coelho próximo orador deputado Eleomar Coelho deputada Dani Monteiro deputada Dani Monteiro deputada Dani Monteiro deputada Mônica Francisco deputada Dani Monteiro ela está na sala vou tentar localizar a deputada Mônica pode prosseguir vossa excelência tem 10 minutos e quero agradecer aqui mais uma vez a presença de vossa excelência da deputada Adriana Baltazar na primeira reunião hoje da CPI da intolerância religiosa deputada Mônica Francisco começo por aí presidenta presidenta várias vezes muito bom ser presidida por vossa excelência a gente aprende muito juntamente com o deputado Luiz Paulo obviamente nosso professor aqui mas eu quero primeiro parabenizar pela instauração e permita nosso segundo não nosso primeiro nosso primeiro não segundo depois de vossa excelência aqui nesse momento tá para as damas virem primeiro me sai bem né deputada Marta Rocha olha gente brincadeiras à parte eu vou até quebrar o protocolo aqui eu vivo desconfiada que a minha tia votou na Marta Rocha gente mas tudo bem eu já falei isso para ela viu deputado Luiz Paulo mas ainda vou descobrir vou perguntar para ela aí umas táticas para eu descobrir investigar minha tia que eu vou vou descobrir aí essa história mas começo pela fala da deputada Marta Rocha primeiro agradecendo deputado Luiz Paulo pelos brincos né são bonitos mesmo mas são nossos e obviamente tem muitas características né obviamente pela nossa conformação a nossa ancestralidade e isso fica muito evidente também na nossa produção artesanal né o capim dourado é nosso é do cerrado é um artesanato um dos mais bonitos assim porque lembra o ouro né que tem tudo a ver com o continente africano e com a pele preta né o quanto essa cor dourada ela ela mescla bem com a cor negra né mas parabenizar a casa e a nossa presidenta pela instauração da CPI da intolerância religiosa chamei atenção inclusive e é importante marcar né sendo hoje esse dia tão importante a gente vem movimentando as redes e escrevendo um pouco sobre essa dinâmica né de retomada dos olhares né para essa ancestralidade que tá pra além né da questão religiosa nossa própria conformação de identidade humana né enquanto população humana mas sobretudo a população negra em diáspora e a instauração dessa CPI ela é importante eu fazia uma menção pela manhã de que na escravização dos corpos negros né sequestrados em África e já falamos várias vezes deputado Luz Paulo deputado Carlos Mink sobre a obra do jornalista Laurentino Gomes sobre a escravidão né falo aqui do Laurentino Gomes para além de outros escritos importantes que tivemos porque o relato jornalístico a crueza das imagens e dos apontamentos dão conta da brutalidade né exercida sobre os corpos negros sequestrados em África e trazidos para a Europa e para as Américas né o quanto essa dinâmica ela instaura ao longo dos tempos e eras um processo de brutalização da existência negra uma existência que eu diria trágica ela é muito bonita porque o elemento negro da população mundial ressignifica a sua existência a partir da sua arte da sua cultura mas a gente não pode deixar de ressaltar deputado Luz Paulo eu tive o privilégio de ir ao continente africano em 2008 pela primeira vez e é importante dizer que a África é um continente a gente vê inclusive pessoas cometendo erros crassos professor Valdeck chamando a África como se fosse uma coisa só né a África é um continente com países diversos e a primeira vez que fui ao continente africano fui ao Quínia né é uma um país colonizado pelos ingleses né com duas etnias muito fortes os Maasai os Kikuyus e os Lus lá conheci os Maasai uma tribo indígena interessante e me chamou a atenção que o tipo né o fenótipo dos Maasai professor Valdeck era muito semelhante aos moradores de um quilombo no Espírito Santo chamado Arasatiba então o quanto essas características nos forjam e eu lembrava hoje pela manhã deputada Adriana estava lá que a escritora e professora estadunidense Toni Morrison no seu livro Racismo e Fascismo e falando sobre o corpo negro e o corpo escravizado deputado Luiz Paulo ela fala sobre a eleição de um elemento inimigo de uma determinada sociedade isso é um traço do fascismo e no caso do elemento negro da população ela negra também a diferença da escravização e da brutalização que eu mencionei aqui nos registros do jornalista Laurentino Gomes dentre tantos outros registros como do próprio Abdias do Nascimento a professora Abdias completados 10 anos de sua morte no último dia 23 de maio do quanto a brutalidade e a professora e a escritora Toni Morrison diz isso que essa brutalidade com o elemento negro da população se dá a partir da cor da pele o que não aconteceu na escravização em outras sociedades em outras civilizações na história da humanidade e a gente percebe o quanto essa violência ela é perpetuada né seja no âmbito religioso tema da comissão parlamentar de inquérito aqui instaurada e presidida pela deputada Marta Rocha vice-presidida pela Tia Ju e o quanto de força de beleza a população negra imprime a esse país maioria da população brasileira deputada Adriana Baltazar e quando a gente fala sobre racismos porque assim mesmo é no plural é importante quando a gente traz aqui a problematização por exemplo sobre a chacina do Jacarezinho né sobre a chacina do Borel sobre o desaparecimento das crianças em Belfor Roxo sobre a brutalidade exercida e perpetrada sobre o elemento negro no Brasil sobretudo as violações perpetradas contra as mulheres negras é preciso que essa dinâmica de discussão sobre esses traços na nossa sociedade sejam discutidos desde a sua beleza da sua contribuição cultural ao processo de violência recorrente perpetrado contra essa população no caso da CPI o racismo religioso em outros casos a violência de Estado com seus aparatos estatais né e aí Abdias do Nascimento rememorado aqui inaugura para nós um traço de processo genocida no Estado brasileiro que dava conta deputado Luiz Paulo de que em 2012 dada a miscigenação não existiria mais o elemento negro no Brasil e esse elemento negro avança continua existindo resistindo e significando a sua existência e fazendo o caminho de volta já caminho aqui para o final da minha fala fazendo o caminho de volta a sua ancestralidade a olhar para o continente africano a buscar as suas memórias seja produzindo epistemologias pretas na universidade a partir das tranças né como elemento importante né em diálogo com a matemática com as ciências exatas com a geometria olhando olhando para a sua existência trazendo novas epistemologias e garantindo a resistência e a sobrevivência dessa cultura e dessa ancestralidade tão importante então celebrar o dia da mãe áfrica como diz deputado Luiz Paulo também é um momento de elaboração sobre a necessidade de um ponto de virada nessa relação a nossa sociedade brasileira que haja reparação que haja mais verdade e mais justiça na relação com a população negra que ficou escravizada aqui por mais de três séculos nesse país obrigada presidenta que não haja o racismo da negação não haja racismo em tempo nenhum mas que não haja né o que a gente chama no mundo acadêmico de racismo da negação tão grave quanto ser racista é negar a existência do racismo e salve Abdias Nascimento que no último domingo fez dez anos de sua morte mas que ainda hoje nos inspira nessa luta o deputado Eilomar não se encontra mais no nosso plenário online nem a deputada Dani Monteiro então os últimos inscritos são o deputado Valdeque Carneiro e a seguir o deputado Flávio Serafini então queria pedir ao deputado Luiz Paulo se poderia continuar na presidência e o próximo orador é o deputado Valdeque após o deputado Valdeque deputado Flávio Serafini é possível deputado Luiz Paulo claro deputada presidente seu pedido para mim é ordem obrigada então o próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro vossa excelência tem 10 minutos para sua manifestação e passando aqui a presidência ao deputado Luiz Paulo muito obrigada sim obrigado deputado deputadas quero saudar cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerje nos seguem pelas redes sociais imprensa enfim trabalhadores e trabalhadoras nossos colegas aqui da Alerje Luiz Paulo e Mônica Francisco fizeram suas abordagens sobre o dia da África e eu não vou fazer diferente se não subscrever suas intervenções ressaltando a importância de que reafirmemos sempre a necessidade de reparação verdade justiça memória em relação a escravatura aos séculos de escravatura no Brasil e eu fico muito impressionado Mônica Francisco momentaneamente não está conosco aqui a Mônica já está de volta eu fico muito impressionado que além dos problemas relacionados à inexistência de políticas estruturantes de reparação ainda tenhamos que conviver hoje com situações de negação dos malefícios do caráter hediondo da escravatura qualquer pessoa deputado Luiz Paulo deputado Dionísio Lins deputado Eurico Júnior qualquer pessoa que tenha o desplante a pachorra de adotar uma atitude negacionista em relação à escravatura e os seus efeitos hediondos sobre toda a sociedade mas particularmente sobre negros e negras escravizados deve merecer o nosso mais absoluto repúdio mas ainda porém deputado Luiz Paulo quando essa pessoa é ninguém mais ninguém menos que o dirigente da fundação Palmares ou seja a fundação cuja missão vinculada ao Ministério da Cultura é justamente difundir propagar consagrar as matrizes da cultura africana e suas incidências sobre a cultura brasileira ou seja reafirmar a nossa ancestralidade africana no campo da cultura então quando um dirigente de um órgão com esse perfil ele mesmo adota uma postura negacionista em relação à escravatura parece que o nosso desafio civilizatório no Brasil contemporâneo é de grandes proporções deputado Luiz Paulo que tem tanta experiência na vida parlamentar mas isso dito eu quero hoje deputado Luiz Paulo fazer três apontamentos sobre o tema educação quero o primeiro apontamento que quero fazer é prestar contas restituir mais uma audiência pública que realizamos hoje de manhã em conjunto as comissões de ciência e tecnologia e de educação e que desta vez teve como tema central ao ESO a nossa valorosa instituição universitária estadual situada na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro no bairro de Campo Grande inclusive o mandato de vossa excelência é como sempre esteve presente na audiência estava lá a sua assessora salvo engano Denise Schiavo então foi uma audiência muito concorrida foi um bom debate com ampla participação é claro da equipe gestora da UESO à frente a magnífica reitora professora Luanda Moraes o conjunto dos movimentos sociais da UESO a Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia e Inovação através do subsecretário de Ensino Superior professor Edgar Leite Tribunal de Contas do Estado Defensoria Campanha Nacional pelo Direito à Educação e eu quero ressaltar apenas o seguinte sobre essa audiência ou a gente de uma vez por todas ou o Rio de Janeiro de uma vez por todas trata a UESO como a grande universidade que é ou ela vai acabar deputado Luiz Paulo ou ela vai fenecer porque na verdade professores qualificadíssimos todos sem exceção com grau de doutor porém tratados salarialmente de maneira assintosa assintosa de forma completamente desproporcional a menor em relação aos valorosos também professores da UERJ da UESO e da UENF não tem carreira organizada não tem um plano de carreira mesmo a nossa lei votada em 2018 vossa excelência se lembra e atuou veja que o deputado Flávio Serafini também estava direto conosco na audiência para garantir que o conselho universitário pudesse fixar normas para a progressão na carreira docente talvez nem isso vingou que a lei está em vigor mas não pegou aliás lembra o velho Drummond como eu gosto de citar nesses casos as leis não bastam porque os lírios não nascem das leis ou seja votar a lei é importante mas a gente tem que lutar para que ela pegue para que ela implaque então assim a UESO é uma grande instituição universitária em pouco mais de 15 anos de existência já é reconhecida e muito bem reputada em várias áreas do conhecimento mas precisamos concluir precisamos concluir a questão do seu campus da sua sede própria o presidente André Siciliano tem dado uma contribuição significativa assumindo compromissos financeiros por parte da alerje com a desapropriação da nova sede que tudo leva a crer tenderá a ser as antigas dependências do deputado Luiz Paulo deputado Flávio Serafini do antigo centro universitário Moacir Isreder Bastos em Campo Grande bem próximo inclusive a estação de trem de Campo Grande mas precisamos concluir esse aspecto resolver a questão do plano de carreira aliás na quinta-feira deputado Luiz Paulo eu agradeço muito a vossa excelência vossa excelência fará um debate conosco há 18 horas sobre as mudanças no regime de recuperação fiscal de que forma elas afetam o serviço público estadual e certamente poderíamos discutir com vossa excelência quais são as alternativas que espaço que margem a nova R o novo RRF permite para discutir questões relacionadas a plano de cargos mas enfim esse é um tema que tem dois são dois temas que tem que ser resolvidos sem os quais a UESO não consegue se credenciar como universidade ela já é universidade de fato mas de direito ainda não é é um centro universitário mas o Conselho Estadual de Educação precisa saber que ela tem um campus próprio que seu corpo docente de servidores técnicos tem um plano de carreira e no caso de servidores técnicos faz menos todos a UESO deve ser Flávio a única instituição universitária do mundo que não tem um corpo de servidores técnicos administrativos eles não tem o trabalho administrativo Luiz Paulo arquivamento de documentos preparação de ofícios digitação expedição de remessa de expediente tudo fica a critério dos professores não são tarefas menores não é isso que eu quero dizer são tarefas necessárias e importantes mas não é da alçada do professor que tem que cuidar do ensino da pesquisa e da extensão então me parece que foi um passo importante que nós demos eu quero aqui restituir a questão da audiência a segunda questão que quero falar sobre educação ainda dentro do meu tempo deputado Luiz Paulo eu quero me manifestar de maneira de maneira muito clara de forma veemente contra um episódio que eu considero grotesco grotesco que aconteceu no campus da UERJ na semana passada no campus do Maracanã na quarta-feira passada na quarta-feira passada dia 19 de maio foi o dia nacional de paralisação e defesa da educação um ato em todo o Brasil que mobilizou estudantes trabalhadores e trabalhadoras da educação de todos os estados de diferentes instituições defendendo o serviço público defendendo a vacina defendendo o auxílio emergencial defendendo enfim o fortalecimento das políticas públicas de proteção à vida de assistência social e de defesa do direito à educação ora e nesses atos deputado Luiz Paulo vossa excelência a lei de parlamentar foi vice-governador participou de atos como parlamentar reivindicando mas também como vice-governador recebendo manifestantes nesses atos os movimentos sociais se organizam fazem discursos afixam cartazes faixas é do movimento é do processo democrático é do direito de expressão assegurado na Constituição Federal e entre outras formas de expressão deputado Eurico deputado Dionísio havia havia uma faixa havia uma faixa no campus da UERJ defendendo o mote vacina no braço comida no prato contra o desmonte do serviço público fora Bolsonaro fora Morão como palavras de ordem de natureza política pois bem no dia seguinte no dia seguinte um deputado desta casa o deputado Anderson Moraes talvez ele entre no plenário aqui para debater não há problema nenhum adentrou o campus da UERJ adentrou o campus da UERJ não havia uma reunião em que ele tivesse sido convidado foi na verdade uma invasão do campus da UERJ arrancou a faixa numa atitude absolutamente inaceitável o nosso mandato os nossos mandatos não nos permitem esse tipo de coisa não nos permitem afrontar a Constituição que a Constituição garante em seu artigo 5º liberdade de expressão liberdade de manifestação liberdade de organização e em especial esta mesma Constituição Federal no seu artigo 207 garante o preceito da autonomia universitária aliás artigo da Constituição Federal recepcionado na Constituição do Estado do Rio de Janeiro nós não estamos acima do bem e do mal nós não estamos acima da Constituição nós não podemos fazer isso nas instituições do jeito que a gente acha que deve do jeito que a gente acha que pode eu quero aqui repudiar repudiar este ataque violento esta manifestação grosseira afrontosa que abusa abusa das prerrogativas do mandato parlamentar em desrespeito ao livre direito de organização e manifestação dos movimentos sociais da educação da autonomia universitária no caso da UERJ eu quero dizer que como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia mas particularmente como professor da Universidade Federal Fluminense como membro da Comunidade Universitária e Científica do Rio de Janeiro eu quero dizer que repudio que manifesto toda a minha indignação e considero grotesco inaceitável isso não pode se repetir como um padrão nós não temos todo o poder e é bom que não tenhamos e é bom que ninguém tenha portanto eu queria fazer deputado Luiz Paulo essa segunda nota se eu tiver ainda mais um minuto se eu tiver ainda mais um minuto eu queria também dizer que na semana passada outro aspecto na educação me chamou a atenção aliás chamou a nossa atenção que foi aquele episódio relacionado à lei que nós votamos aqui a lei da escola sem mordaça de autoria de Carlos Mink e André Siciliano que vários de nós apoiamos até subscrevemos eu acho pois bem no debate no parlamento assim a polarização se estabeleceu e é da democracia é assim mesmo as posições nas comissões na votação com pedido de verificação aconteceu o que acontece no parlamento que bom o parlamento funcionando e com todas as prerrogativas parlamentares plenamente exercidas não há problema a matéria foi aprovada deputado Luiz Paulo foi a sanção foi a sanção do chefe do poder executivo que a sancionou que após a sua sanção a matéria votada ao parlamento e portanto na quarta-feira passada este projeto encaminhado à sanção virou lei estadual quando vira lei estadual deixa de ser por óbvio um projeto e sai da esfera de influência discricionária do governador que passa a integrar deputado Luiz Paulo deputado Flávio passa a integrar a legislação educacional estadual o arcabouço legislativo do Rio de Janeiro passa a pertencer ao estado e a sua população ora no dia seguinte sob pressão o governador decidiu vetar a lei já sancionada isso isso revela um primarismo e uma uma precariedade no assessoramento aliás deputado Luiz Paulo nesse caso cabe exatamente aquele neologismo que vossa excelência gosta de usar que não é assessor é obsessor isso é da lavra de vossa excelência porque só pode ter sido a influência de obsessores além de extremistas que levaram o governador a cometer um ato insólito jamais visto de vetar de vetar uma lei já em vigor ora a pressão foi tanta e o escárnio foi tanto que ele teve que vetar o próprio veto né a lei está em vigor novamente mas isso revela isso revela a fragilidade do momento em que vivemos do ponto de vista da democracia da independência entre os poderes então eu queria registrar esse fato como fato curioso insólito mas que deve chamar a nossa atenção lei votada no parlamento e sancionada pelo governador já foi já era se quiser modificar mande uma mensagem aí é uma outra história mas não tem poder discricional de vetar o que bem entender na hora que bem entender era isso deputado Luiz Paulo desculpe se me estendi obrigado deputado Valdeck próximo orador escrito é o nome deputado Flávio Serafini vossa excelência dispõe de 10 minutos senhor presidente eu gostaria também de poder usar a palavra hoje Eurico Júnior depois do Serafini eu pedi para o Serafini cumprir os 10 minutos dele que aí dá para o deputado Eurico também falar porque nós vamos terminar as 16 em pronto por favor Valeu presidente Obrigado senhor presidente obrigado deputados e deputadas hoje eu venho ao plenário para levantar alguns debates que considero muito importantes o primeiro deles diz respeito à luta por moradia no município de Campos de Goitacazes está acontecendo uma ocupação no conjunto Novo Horizonte que é um conjunto do programa Minha Casa Minha Vida cuja promessa inicial de entrega das casas era prevista para 2019 para novembro de 2019 e até agora isso não aconteceu né é a responsabilidade pelo atraso é a da empresa construtora a empresa realiza e diante do impasse com as casas parcialmente construídas e não entregues o atraso da construtora uma parte da população de Campos dos Goitacazes que vem sofrendo com a crise social com o déficit habitacional realizou uma ocupação nesse condomínio que vem desde o dia 13 de abril marcando ali a luta pelo direito à moradia digna são aproximadamente mil pessoas todas com uma renda familiar média mensal abaixo de mil e oitocentos reais vivendo esses dias todos numa situação de muita precariedade com falta de água de energia elétrica um acesso muito restrito à alimentação que vem sendo viabilizado principalmente pela realização de uma cozinha comunitária que conta com a solidariedade de apoiadores de parte da população que entende que aquelas pessoas ali estão em luta por um direito básico que todo brasileiro deveria ter garantido que é o direito à moradia a ocupação ela significa que de alguma forma as pessoas estão ali lutando para que possam reacender a esperança de ter seu direito à moradia garantido estão passando por toda aprovação por todo sofrimento que significa aquilo porque querem vislumbram a possibilidade de ter um teto seguro um lugar para morar com as suas famílias é no intuito de tentar colaborar com essa questão a gente entrou em contato com o prefeito de Campos Vladimir Garutinho oficiamos a prefeitura no último dia 4 tentando obter respostas para iniciativas de políticas públicas que a prefeitura possa estar tomando para cadastrar os ocupantes daquela ocupação para efeito de oferta de aluguel social e de cadastramento em outras políticas de acolhimento de assistência social e de moradia que venham a ser desenvolvidas com essas pessoas é evidente que o condomínio ele já tem uma população a ser beneficiada por um sorteio por um critério objetivo outras pessoas que também enfrentam o déficit habitacional mas quem está ali está ali lutando porque precisa de acolhimento do Estado e é muito importante que a prefeitura de Campos de Goitacazes tenha sensibilidade e simplesmente não busque retirar as pessoas de lá mas que cadastrem as pessoas para a inclusão em programas de habitação popular e para a inclusão em programas de assistente social enquanto isso não for garantido enquanto essas pessoas não receberem aluguel social essa situação só vai se agravar com as pessoas passando por necessidade com as pessoas buscando diferentes mecanismos de luta que são mecanismos de luta pelo direito à moradia e também por sobrevivência toda a população deve ter direito a um teto deve ter direito a uma moradia segurada por isso a gente entende que é urgente que novas soluções sejam apresentadas que se busque um canal permanente com aquela população que está ali em luta para que esse processo de conversa de diálogo seja um processo que de fato busque a garantia dos direitos dessa população é muito importante por exemplo que se busque vacinar essa população que se busque garantir condições de vida num momento tão difícil como esse atravessa dessa pandemia que a gente está vivenciando eu quero então parabenizar todos aqueles atores que estão lá contribuindo para que essa situação para que essa ocupação tenha como desenlace um processo de diálogo de garantia dos direitos da população e garantia do direito à moradia então todos os atores que estiveram lá envolvidos os movimentos sociais de Campos de Goitacazes que organizaram a cozinha comunitária que estão buscando dar assistência para essa população que estão buscando contribuir para promover o diálogo entre a ocupação e a prefeitura eu quero agradecer aí a professora Natália que junto com a companheira Dani lá da nossa equipe estão buscando acompanhar a luta dessas famílias e mediar uma solução para que o direito à moradia seja respeitado então pelo direito à moradia é o nosso apoio para que essas famílias possam ser contempladas possam ser beneficiadas e um segundo aspecto que eu quero trazer aqui para o debate senhor presidente é que hoje a gente fez uma audiência pública sobre a Universidade Estadual da Zona Oeste a gente tem lutado para que de fato se consolide como a universidade com a importância que é a universidade ainda funciona ainda é um centro universitário a gente quer que a UESO tenha sede própria tenha plano de cargos carreiras e salários para os seus professores para os seus servidores para que dessa forma possa ser credenciada pelo Conselho Estadual de Educação como uma universidade a UESO está na Zona Oeste uma das regiões que mais crescem no estado do Rio de Janeiro uma das regiões mais pobres com maior déficit de equipamentos públicos como escolas como vagas de ensino superior e o papel que ela cumpre ali é absolutamente estratégico não é possível que a gente tenha três universidades estaduais e aquela que está localizada onde está a população mais pobre do estado do Rio de Janeiro tenha seus professores sem plano de cargos carreiras e salários tenha seus servidores também sem plano de cargos carreiras e salários tenha salários baixos não tenha dedicação exclusiva e até o auxílio alimentação seja mais baixo do que o auxílio alimentação dos servidores das outras universidades isso é uma é uma situação absolutamente discriminatória que não cabe a UESA é uma universidade que tem pouco mais de 120 servidores que é possível incluir o PCCS delas nesse momento como uma prioridade do estado para que a gente não tenha uma política pública tão acertada que é uma universidade no coração da zona oeste na região que mais cresce no Rio de Janeiro sendo asfixiada pela falta de investimento assim como a questão da sede que é importante que haja celeridade da EMOP da Secretaria de Infraestrutura da Casa Civil para que a LERJ inclusive possa colaborar financeiramente para que a UESA passe a ter a sua sede própria e dê mais um passo para se consolidar como uma instituição de ensino pesquisa e extensão que vem engrandecer o estado do Rio de Janeiro e por fim senhor presidente ainda aqui dentro dos meus 10 minutos eu quero destacar também a importância da vacinação dos profissionais de educação a gente tem acompanhado que vários municípios não estão incluindo os profissionais de educação dentro dos grupos prioritários para vacinar aqui na cidade do Rio de Janeiro mesmo o prefeito Eduardo Paes chegou a divulgar um calendário sem os profissionais de educação Niterói não vinha também divulgando esses calendários a gente entrou em contato com ambas as prefeituras acionou a Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro que moveu a ação no Supremo já com uma decisão favorável para que os grupos prioritários sejam respeitados inclusive na sua sequência garantindo a vacinação garantir a vacinação dos profissionais de educação é fundamental para que as escolas possam funcionar com o mínimo de segurança para os profissionais para os estudantes e para toda a sociedade não adianta falar não adianta vociferar que educação é prioridade se não se garante a vacinação dos profissionais para que eles possam de forma segura garantir a retomada de atividades presenciais seguindo o protocolo de risos afinal os estudantes os familiares dos estudantes ainda não estão vacinados mas é contribuindo para que a gente consiga enfrentar a grave crise que a gente tem na educação nesse período de pandemia infelizmente não foram tomadas medidas como aquisição de dispositivos para aquela população que não conseguia acompanhar o ensino remotamente se investiu pouco na melhoria da infraestrutura das escolas tanto na rede estadual quanto na maior parte dos municípios e a gente tem que ter uma agenda para retirar a educação da crise para minimizar os impactos dessa pandemia ou a gente vai vivenciar a maior crise da escola pública das últimas décadas é obrigação nossa defender a educação nesse momento tão grave que a gente enfrenta com essa pandemia Muito obrigado deputado Flávio Serafini o senhor cumpriu rigorosamente o seu tempo queria convidar o deputado Eurico Júnior para fazer uso da palavra o senhor tem exatamente os 10 minutos restantes do expediente final por favor deputado Eurico Júnior Muito obrigado seu presidente novos deputados ocupa a tribuna hoje para homenagear Pascoal Carlos Magno um homem à frente do seu tempo cujo talento e dedicação às causas que abraçou fizeram de sua obra um divisor de águas para a cultura brasileira uma de suas mais importantes criações tem um valor incalculável para a nossa região do estado do Rio de Janeiro e do nosso país é a aldeia de Arcozelo em Pati do Alferes a aldeia de Arcozelo considerada a maior obra desde mecenas das artes está localizada em Pati município da qual fui prefeito por duas vezes e hoje é governado pelo meu filho Juninho Bernard reeleito para o segundo mandato em 2020 em 24 de maio de 1989 ontem exatamente há 41 anos as cortinas se fecharam para esse carioca mas seu legado permanece vivo e é digno de muitos aplausos criada para abrigar todas as artes como dizia o seu idealizador a aldeia de Arcozelo foi erguida em uma antiga fazenda de café construída em 1780 por Manuel Francisco Xavier é um espaço de 57 mil metros quadrados sendo 10 mil metros quadrados de área construída a aldeia foi dotada de refeitório apartamentos albergues teatro ao ar livre que é o Itália Fausta teatro fechado Renato Viana salas de exposições de música biblioteca capela entre outros ambientes para atividade artística o centro cultural aldeia de Arcozelo é administrado pela fundação nacional de artes a funartes atualmente vinculado ao ministério do turismo além da sede de espetáculos o espaço possibilitou a realização de eventos culturais nacionais e internacionais até o seu primeiro fechamento na década de 80 precisamente em 1984 quando a maior parte de sua estrutura desabou é preciso citar um personagem foi fundamental na reabertura do espaço cultural refiro-me ao comandante Martins Cardoso de Carvalho que valorizou o centenário de Pascoal Carlos Magno em 2006 e em 1980 realizou as obras que possibilitaram o renascimento da aldeia na minha primeira gestão com o prefeito de Patiloferes em 1990 o espaço cultural que tinha sido pensado para abrigar todas as artes foi reaberto e sediou festivais de teatro com apoio da prefeitura e da FETAERJ nessa época foi criado o prêmio Pascoalino em que pese os esforços de pessoas e instituições que sempre reconheceram da sua importância como artista a prefeitura municipal do Patiloferes o movimento da sociedade dos amigos da aldeia de Arcozelo entre outras organizações ainda assim a construção histórica sucumbiu a falta de conservação em 2015 ela foi interditada como deputado federal do Partido Verde em 2014 consegui junto à bancada dos deputados federais do Rio de Janeiro aprovar uma emenda para a reforma e ampliação da aldeia no valor de 30 milhões de reais além disso encaminhei diversas indicações legislativas para o centro cultural se transformasse em uma grande universidade de artes cênicas como sonhava o seu idealizador ao ministro da educação solicitei a criação de uma unidade descentralizada do colégio Pedro II no espaço até hoje um sonho nosso de todo patiense e também do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro para um curso profissionalizante de artes cênicas e para que a faculdade de artes cênicas a ser criada pelo MEC puder ser implantada na aldeia de Arcozelo esse magnífico projeto da qual o Pascoal investiu seu patrimônio é o trabalho de uma vida contínua fechada abandonada em ruínas e não é pela falta de empenho de muitas pessoas e instituições precisamos nesse momento na data do centenário deste homem que tanto fez pela nossa cultura e que o Ministério do Turismo no esforço em torno de um projeto de recuperação sustentável do espaço e possibilite a região destacar-se novamente no cenário artístico nacional todos que reconhecem a importância da cultura e que ela representa como mola propulsora para o desenvolvimento de uma sociedade gostariam que a data de ontem 24 de maio aniversário de morte desse luxo brasileiro seja além de uma data comemorativa um marco de renascimento da aldeia de Arcozelo fundada para a cultura e o turismo na região do Vale e do Café como cidadão como cidadão e político do descaso do descaso das autoridades em relação à aldeia de Arcozelo sem verbas falido sem apoio declarou a homem emissora que tinha vontade de tocar fogo em tudo essa declaração na época sensibilizou o país e as doações de todos os cantos chegaram para auxílio a Pascoal e a aldeia para aqueles que não conhecem a importância desse brasileiro para o nosso país resuma um pouco da história desse homem gigante Pascoal Carlos Macro foi poeta romancista diplomata de carreira embaixador por mérito um político notável eleito vereador então do estado da Guarnabara sem ter feito campanha e chefe de gabinete do governo Juscelino Kubitschek mas acima de todas as coisas foi um homem de teatro onde atuou dirigiu e recebeu prêmios da Academia Brasileira de Letras e ainda foi dramaturgo idealizador e realizador de diferentes festivais e caravanas que popularizaram o teatro Brasil afora criador do teatro de estudantes do Brasil da Casa dos Estudantes do Teatro Experimental do Negro do renomado Teatro Duce em Santa Tereza Pascoal Carlos Magno atraiu muitos jovens para o mundo das artes cênicas idealizou a caravana da cultura em 1964 a Barca da Cultura em 1974 o Trem da Cultura todos os projetos itinerantes além do Teatro Experimental de Ópera do Festival Nacional de Teatro dos Estudantes com sete edições as duas últimas realizadas na aldeia de Arcozelo revelou grandes talentos como Agildo Ribeiro Otton Baixo Ruten de Souza Paulo France Tereza Raquel dentre tantos outros nomes da cultura brasileira lançou também os consagrados cineógrafos Fernando Pampolha Nilson Pena Pernambuco de Oliveira por sua dedicação incansável às artes cênicas e à cultura dá o nome a dezenas de grupos teatrais centros culturais e festival em todo o Brasil agradeço a Pascual Carlos Magno por dedicar a vida à cultura e pelo importante legado que nos deixou em nome de sua história e desse legado me comprometo a continuar lutando para que a aldeia tal como o Fênix ressurja das cinzas e seja como sonhado sonhava o seu criador o polo irradiador das artes e da cultura para a atual e as futuras gerações rogo que o governo federal com apoio do governo estadual de nós parlamentares e da iniciativa privada e de um esforço coletivo priorizem a reconstrução desse espaço em memória de Pascual Carlos Magno em benefício das artes da cultura brasileira da população do turismo dos municípios da região centro-sul do Vale do Café e do estado do Rio de Janeiro muito obrigado senhor presidente pela oportunidade obrigado deputado Eurico Júnior que fez a sua alocução prestando homenagem a Pascual Carlos Magno justíssimo no prazo de 10 minutos em não havendo mais oradores escritos e também terminado o prazo regimental está encerrada a sessão boa tarde a sessão e aí a sessão